E aí, pessoal? Beleza? Bora pra mais uma livezinha hoje e vamos começar o Resident Evil Revelations 2, que eu já joguei, mas já faz um bom tempo, né? E eu tava com muita vontade de jogar. Espero que vocês curtam. Estou jogando no PC, está a 60fps, a live em 2K, pra vocês curtirem a melhor qualidade possível. É isso. E bora deixar aquele likezinho, então, galera. E quem for novo aí no canal, bora se inscrever, ativar o sininho e seja muito, muito, muito bem-vindo aqui no canal. Só ver se tá tudo certo, tá tudo certo. E boa noite pro Matheus Oliveira. Esse game é o dos melhores da série. Eu gosto muito de Revelations, principalmente do Revelations 2. Pra mim, é o melhor. Gosto demais. A lenda voltou. Desculpa por ontem, gente. Vocês viram, né, que eu não tava bem na última live e ontem... Nossa. Ontem eu realmente tava maus. Aí não teve jeito, eu acabei não fazendo live. Mas eu fiquei pensando até o último momento. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Nossa. Enfim, acabei não fazendo. Então, mas bora. Hoje a gente vai começar o Revelations. Eu acho que daí, enfim, eu continuo no final de semana. E é isso. Boa noite, Tainara. Boa noite, Atanin. Boa noite, Marcos Lima. Rafael Luiz. Boa noite, Matheus Oliveira. Lucas Guim. Ramon Marcos. Vitor. Alex Cruz. E aí, Jota. Salve, salve. Boa noite, Luiz Silva. Boa noite, Tiago. Boa noite, Steve. Boa noite, Horácio Costa. Gustavo Moreira. Princes, China. Tiago Freitas. E aí, Lucas Evan. Tudo belezinha? Aí, gente, sobre o meu cosplay de Eida, eu acho que chegou a peruca. Eu não tenho certeza que eu não consegui abrir ainda. Foi corrido. Mas eu vou dar uma olhadinha. Eu acho que chegou a peruca da Eida. Mas vai faltar a roupa ainda. Salve Aurora. Cabelo bonito? Obrigada, obrigada, Tice. Viu? Tá crescendo. E aí, Liu Kang. Boa noite, Yang San. Boa noite, Ricardo Barreto. Boa noite. Até que, enfim, acabou aquele jogo chato. De qual jogo você tá falando que era chato? Não pode ser o Uncharted 4. Meu Deus. Olha, o coração até acelerou. Você já jogou o Revelations 1? Já. Já joguei. E quero trazer de novo pro canal uns dias desses. Me detrarei. Sérgio Santos. Boa noite. Bruno Pereira. Ronan. André Gamer. Vou deixar grandão, T. Eu vou deixar ele bem grandão. Boa noite. É esse mesmo, China. Seu criminoso. É uma criminosidade falar isso. E aí, James Thunder. Boa noite. Já jogou Bioshock 1? Não. O único que eu joguei até hoje foi o Infinity. Eu ainda quero jogar 1, 2, 4. Ainda quero sim. Boa noite, Davide. Que olho verde bonito. E eu não tenho um olho desse. Por quê? Eu já falei que eu tô precisando de um remake, né? Porque todo remake que a Capcom faz, os personagens ficam de olhos azuis. Eu tô precisando de um remake. É isso. Pode ser verde também, viu, Capcom? Boa noite, Johnny. Tiago Araújo. Vitor. André Santos. Luciano Killer. Eu fui dar um salve e quase... Ok. O salve é tão automático que eu tava bebendo água e ia dar salve. Boa noite. Boa noite. Sete. Boa noite. Marcio Isler. Kiruin. Boa noite. Marcos 2.9. Você jogou Final Fantasy? Sete remake? Não. Eu tô jogando 15 em off. Eu queria experimentar ele pra ver se dava pra trazer em live, mas ele é muito lento. Por causa das viagens de carro. Mas o set remake eu quero trazer em live, que eu sei que ele é mais... Mais... Como que eu posso dizer? Mais fluido, eu acho. Eu não sei como dizer. Porque o 15 também é fluido, mas ele é mais lentinho. Boa noite, leão. Cadê o suco de laranja? Ah, eu não compro mais daquele. Aquele começou a vir meio zoado. Thaís, você gosta de jogar mais com a Claire ou Barry? Eu gosto mais de jogar com o Barry. Eu acho, sei lá, a gameplay dele é mais da hora. Mas da Claire também é muito legal. Se você precisa de um remake, nada resolve a minha situação. Ah, que isso, Luiz. E aí, Luiz Player, Rafael Baltar, Link Roqueiro, Maximiliano, boa noite. Tudo certo, valeu. José Furtado, você ainda mora aqui em São Paulo Capital? Ou aquela mudança foi pra outra cidade? Ainda é São Paulo. Eu mudei só de bairro. Esse olho parece... O meu. Só na parede branca? Ah, só na parte branca eu li parede. Paulo Alves, boa noite. Jasiel, boa noite. E aí, Damião, Guilherme Braga, Marcos Dutra, Thaís Joga e Joga. Entendi, HD. Boa noite, Noob Master, Marcelo Carvalho, boa noite, Marcelo Montezuma, Maiko Yagami, Leo... Aí, vamos colocar? Enquanto vai rolando a cutscene... Não vai falar Revelations 2? Ah... Eu já tava fazendo até aquela carinha de... Mas não, eu só falo Biohazard mesmo. Eu tentei, gente, porque nesse jogo não existe new game. Eu tentei ver fóruns no Google de como apagar o jogo na Steam, né? O save e tal. Se não conseguir, então bora jogar assim mesmo. No problem. Mas eu queria jogar new game. Esse jogo é pica demais. Dá ali. Boa noite, Rogério. Eu ainda tô com uma cólica daquele jeito, mas... Pelo menos é só cólica hoje. Bio-Terror. E aí, Lu? Boa noite. Guaidim. Guaidim no Japão. Comprei Revelations 2 agora. Minha Dali, é muito bom o Guaidim. É bom. O Forastero. É isso que é Guaidim, pra quem não sabe. O Forastero. Cara, hoje tá calor, gente. Não tô reclamando, tá bom. Tá ótimo. Aguenta mais frio. Não aguenta mais frio. Esse jogo é muito bom. Zerei quando lançou e fiz todos aqueles gestos divertidos. Nice. E aí, Leon. Tem, curto um rockzinho? Se sim, qual? Curto. Curto sim, vários. Boa noite, Rússia. O Forasteiro. Queria esse calor aqui. Ai, tá bom, tá bom aqui. Nossa, Lu. Aqui no sul tá frio, é? Tô ligada. Redfield. Meu, no PC esse jogo fica bem mais bonito, cara. Pelo menos eu acho. Eu hoje testei ele no PS5 e testei no PC. Achei que no PC tava mais bonito e eu quis trazer no PC. Aqui tá um pouco frio. Cadê o meu WeTeen? Final de semana. WeTeen. Já jogou o modo Raid? Não, eu não sou muito desses modos. E aí, Will? Hoje é em 3 cedo. Saí do trabalho pra curtir sua live. Dale, Rafael. Valeu. Obrigadão. E aí, Marisol? A partir de quantos graus tá quente pra você? Eu acho que a partir de 20, tá quente, né? Quanto que tá fazendo agora? Tá 19, tá calor. Pra mim, pra mim, a partir de 20... Praia. Selfie the play. Gráfico topzera, só que não. O jogo, né? É mais antigo, pô. Tá topzera sim. Abaixo de 30, já sinto frio, caraca. Aí é osso. Tu ia morrer com 35 aqui na Bahia? Eita. É, aí é. Apesar que eu cresci num lugar que fazia quase 40, né? No verãozão. Era 38, 39, 40. Mas eu não gosto de tanto assim, não. Realmente fica insuportável. Pra mim, 20 graus é o dream. O dream. 20. 20. 20. 20. 20. Curte mais o Revelations 1 ou 2? Eu gosto dos dois, mas o 2 é meu favorito. Com certeza. É que eu gosto do quente de 20. Então, pra mim, 20 tá ótimo. Relaxa, Thiago. Quando der, quando der. Aqui tá um absurdo. Tá fazendo uns 10? Mas é absurdo de quente ou de frio? Boa noite, Caio. Tudo bem? Salve, Teus. Salve, Thaís. Marca um dia pra te aguardar com os seus três. Como assim, marca um dia? Eu não entendi. Luciano Killer. Muito obrigada por se tornar membro do canal. Caraca. Dá-lhe, Luciano. Muito obrigada mesmo. Seja bem-vinda aos membros do canal. E se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, para os membros, o link tá aí na aba Comunidade. Também seja muito bem-vindo no grupo. Obrigada mesmo, seu lindo. Muito obrigada. E aí nem vou mexer ali na mesa. Salve, salve, Liu Happy. Tá, dá pra correr agora. O que eu não gosto muito desse jogo... É, a jogabilidade dele, tipo, os comandos são... E o que eu não entendo é por que a cutscene inicial tem os gráficos tão piores do que as outras cutscenes. Olha a diferença. É muito mais bonita agora. Mas a cutscene inicial é meio... Sabe? Ó, é bonito. Eu jogo pra caramba, pô. Oi, Leon. Boa noite, Marcos Vinícius. Tudo bem? Vai fazer todos os finais? Como assim todos os finais? Só tem dois, né? Mas não vou, não. Eu vou fazer só um. Provavelmente eu vou fazer o canônico. Eu acho que a última vez que eu joguei, eu não fiz o canônico. Eu fiz o... O outro. Não, não é pra cá, é pra cá. Não é pra cá? Não, não é pra cá. Não é pra cá, é pra cá. Não, não é pra cá, é pra cá. Boa noite, Tata. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Sobe, fia. Amo a esquiva desse jogo? A esquiva é legal mesmo. Qual é o melhor? O original ou o remake? Do que a gente tá falando? De qual? Já jogou The Quarry? Não. Já prometi que vou jogar ainda aqui no canal. Boa noite, Erika Lima. Esse jogo, pra mim, tem a corrida mais diferente de todas. Pra correr, você aperta pra frente e A. Ah. É diferente. Pra mim é muito diferente. Ah, é aqui, né? Mas antes, deixa eu ver. Pra cá. Faz um tempinho que eu não jogo e eu vou acabar não lembrando de alguma coisa, tá, gente? Paulo Cereja! Caraca! Caraca, bem-vindo, Paulo! Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Valeu a força. Obrigada por você estar na membro. E não sei se você viu sobre o grupo no Telegram. Se quiser fazer parte, o link tá aí na aba Comunidade. Seja muito bem-vindo lá também. Valeu mesmo. Caramba. É o mesmo do R6? É a corrida? Ah, é? Eu não lembro qual que é do R6. Eu não jogo R6. Há muito tempo. Não lembrava que era assim, não. Eu acho meio estranho. Gosto mais desse Revelante. Também gosto mais do 2. Boa noite, Gutierrez. Munição infinita. Como que eu passo? Como que eu passo? Será que é agachando? Ah, é agachando. Beleza, Paulo. Valeu. Pera, você tá com pistola escopeta? Sim, esse jogo não tem. Esse jogo não tem New Game. Ele não tem. O que eu faço? Ué. Ué. Eu acho que eu tô sem faquinha. Ele vai bugar. Vai bugar. Eu tinha que dar facada nele, eu acho. Eu tô sem faca. Eu acho que foi isso. Eu apertei RT, mas não foi. Tentar novamente. Não é o... Oi de Santa Catarina. Oi. Como que coloca? Ah, mas não é aqui. É só na mesa, né? Ou não. Pô, Thaís, não deixa a Claire morrer? Será que foi isso? Já jantou, Thaís? Traje até... Ah, não. Acho que foi isso. Não foi? Eu vou tentar de novo, mas eu acho que foi isso. Eu acho que tem que ter faca. Eu vou tentar de novo, em vez de ir lá atrás da faca, né? Não, não. Pera, pera. Eu vou atrás da faca. Vai. Ah, não deu. Ah, não. A faca nesse jogo não precisa equipar. Desculpa, gente. Eu não jogo faz tempo. Desculpa, desculpa. Eu não lembrava disso. A faca desse jogo você não precisa equipar. Ela é fixa. What the fuck? É tipo quatro. Boa noite, César. Esse jogo é maravilhoso. Ele é maravilhoso, mas eu não lembro direito. Calma. Tenham paciência com a tatazinha. Uma paciênciazinha. Ah, é isso. Puxa. Eu queria me curar. Como que cura? Não lembro. Alguém lembra como que cura? Boa noite, Alivan. Tudo bem? Eu achei que eu ia lembrar de tudo. Eu tirei o tutorial. R1 cura. Ah, obrigada. Arigato. Arigato. Tá, vamos lá. Não, agora eu tô preparada. Já sei como cura. Já sei onde tem a faca. Agora é só zerar. E aí, Wellington? Boa noite, tudo bem? Vector, eu já joguei esse. Thaís tem rostinho de vocalista de banda famosa. Sucesso sempre tata. Obrigada, seu lindo. Obrigadão mesmo pela donation. Valeu, carinho. Valeu. É o... Como que era? É o Keck. Valeu. Obrigadão. Ah, mais ou menos. É do Bayonetta, não é ela? Conheço, pô. É a protagonista. Meu Deus, mataram a protagonista do Bayonetta. Meu Deus. Salve, salve, trevoso. Tudo beleza? Ah, eu tenho que pegar a chave. Verdade. Tô jogando esse jogo? Dá-lhe, Wagner. Boa gameplay. E aí, o One, boa noite. Salve para o boadão, Lucas Rocha. É para o boadão de Caraguatatuba? Ou é outro boadão? Um forasteiro. Boa noite. Boa noite, Naldo. Primeira vez. Não é a primeira vez, mas faz muito tempo que eu não jogo. Então eu esqueci algumas coisas. Como, por exemplo, a faca, a cura. Mas não é a primeira vez, não. Só faz tempo mesmo. Boa noite, Emerson. Então podem dar dicas. Eu não me importo. Mas eu pensei que fosse munição. Porque eu já joguei. Não me importo, porque eu já joguei. Não, não dá para quebrar armário. Ok. Aqui, gavetas. Gavetas. Boa. Qual o melhor, Thaís? O original ou o remake do 2? Do Resident 2? Cara, eu sou apaixonada pelo remake, mas eu não joguei o clássico. O Resident Evil 6 é horrível. Desculpa quem gosta. O Revelations 2 é ótimo. Que isso. Não fala assim. A galera vai ficar triste. Nossa, a mira é horrível. Verdade. Meu Deus. Horrível assim, né? Falta de costume. Horrível de falta de costume. Nossa, bugou aí, hein? Que eu vi. Que isso. Eu enrosquei. A mira tem uma sensibilidade diferente, sabe? Aqui está trancado. Mas cadê a chave? Eu não peguei a chave? Ou a chave não é dali? Acho que não é dali, né? Estou enroscando isso. Ok, uma muniçãozinha. Ok, tem nada aqui? Não tem. Vamos subir. O R6 só é mal compreendido. Thais, você tem a skin sniper da Claire? Não, eu só tenho a skin boiadeira dela. Eu não quis usar, não. Ai, eu não quis usar, não, saca? Ai. Ai, eu queria um new game, cara. Mas não tem. Alguém sabe como apagar os dados salvos do jogo na Steam? Ai, socorro. Ai, o que é isso? Que isso, filho? O cara é ninja. É ninja da Vila da Folha. Oculta. Olha. Resetou o jogo da mente. É quase como se fosse a primeira vez jogando. É tipo isso. Eu não consegui resetar da Steam. Mas da mente... Mas da mente... Nossa senhora. Zumbi dos parkour. E aí, Cláber Ferreira? Boa noite. E aí, Cláber Ferreira? Você precisa de uma arma também, Moira. Não, eu realmente, realmente não. Se você... O quê? O quê? O quê? É verdade, como que muda pra Moira mesmo? Não, eu não vou fazer o que aconteceu. Não, eu não vou fazer o que aconteceu. Não, eu não vou fazer o que aconteceu. Não, eu vou fazer o que aconteceu. Aí. Aí. Dá-lhe. Tem mais algum? Como que pega? Nice. Thaís, vai comprar o R4 Remake na pré-venda? Com certeza, você é doido. Nossa, já tô ansiosa. Não fala. Não fala de R4 Remake. Não fala de R4 Remake. Que a gente já fica ansiosa. Cláber? Você viu isso, certo? Eu vi, cara. Eu vi. Aí. Ó, aqui tem um negocinho escondido. Mais um negocinho aqui. E dá-lhe. Pegou com a Claire mesmo, né? Que daí se for munição. Tá aí, joga demais. Achei que a esquiva é bola. Sim, é bola. Isso eu sei. Meu, isso que eu entrei pra relembrar os comandos antes da live. Eu vi que, né? Tem a esquivinha e tal. No estilo Remake do 3. Mais ou menos naquele estilo. Mais ou menos. Porque não é no estilo. Mas eu não vi. Achei a faca. É que eu vi correndo também, né? Eu vi rapidão. Mas eu não tinha sacado da faca, não. Isso que dá. Desligar tutorial. Pior que foi, cara. Pois é. Já joguei. Vou desligar. Só que não, né? Pra resgatar um jogo no Steam, você teria que deletar o perfil? Não. Aí não, pô. Tá quanto game na Steam? Não sei. Mas deve estar na promoção. Tá sempre na promoção? Sempre na promoção. Tá. Essa parte aqui é tensa, cara. Tem uns caras sinistros. Tem uns caras sinistros. Pra derrotar. Ou pra enfrentar só. Ok. Vamos lá. Vamos resolver o puzzle daqui. Já deveria ter guardado, Ramon. Por que não guardou? Obrigada, seu lindo. Muito, muito, muito obrigada. Nossa, a Moira é meio boca suja, tá? Não liem, não. Mas ela é gente fina. É gente fina. Ah, e pra quem não conhece a história, aqui conta um pouquinho sobre... Conta não, né? Bom, não vou dar muito spoiler, mas... Aborda a história da Alex Wesker. Sim, a irmã do Wesker. Tá ali a mesa. Nem vou mexer agora. Até porque já tá tudo mexido. Dá pra subir ali. Mas eu acho que dá pra mandar a Moira aqui, ó. Mas jogo favorito também? Eita. Tinha promoção mesmo de Revelation esses dias. É, então não era tipo uns 12 conto tudo? Alguma coisa assim? Eu lembro que tava muito barato. E acho legal essa pegada de você joga com um, joga com outro, joga com outro. Então você pode ir variando com dois personagens, meio no estilo... Ah, é a Claire que tem que abrir? É. No estilo Re Zero, saca? Você vai jogar The Quarry? Vou sim. Acho que semana que vem. Mas vou sim. Ué, não é aqui? Ué, não é aqui? Então... Deixa eu prestar atenção aqui. Tá, a Moira tá ali. A Moira deveria dar um jeito. Ah, é a porta aqui, pô. Ah, a Moira abre aqui, gente. Eu tô falando que sumiu o jogo da minha cabeça. A Moira, ela abre aqui. E aí a Claire pode subir. Aí dá ali. Lembrei, lembrei. Calma. Tá 30 conto o Revelations 2 completo na Steam. Dá ótimo preço. E isso aqui? Dá pra empurrar, não dá? Dá pra empurrar ou não dá? Ok. Dá pra vir aqui. E aí, Sam? Tudo beleza aí? Matt, boa noite. Evening, boa noite. Alex... Caraca, velho. O Alex Cruz mandou 5 membros de presente pro chat. Caraca. Obrigado, Alex. Muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada. Meu Deus, cara. Muito obrigada. Que loucura. Parabéns aí aos ganhadores. Os ganhadores também conseguem ter acesso agora ao grupo do Telegram, tá? Quem quiser participar, vocês vão começar a enxergar o link na aba Comunidade. Só os membros conseguem enxergar. Caraca. Obrigado, Alex. Obrigada mesmo. Você gosta do remake do 3? Eu acho que ele é um remake. Aqui. Calma que eu vou continuar. Ui. Ai, eu desviei, mas tu desviou. Ah, dava pra pisar, pô. Sai da frente, mãe. Ai. Ai, que mira. Horroroso. Não dá pra pisar? Ele tá morto. Não me parece morto. Eu acho que ele é um remake que tinha tudo pra ser o melhor, saca? Se eles não tivessem feito o jogo pela metade. Isso que eu queria dizer. Mas aí o inimigo aqui não deixou. Eu vou jogar com a moira, cara. Porque com a moira você economiza muita munição. Ai, que susto. Dá pra cegar os inimigos. Aí, ó. Ai. Ó, e dá pra fazer o combinho. É GG demais, cê é louco. Corre, Claire. Ô, a Claire é muito bonita desse aqui também. Qual é a Claire preferida de vocês? Qual é a Claire mais bonita pra vocês? Essa aqui é muito linda também. É que a do remake do 2 é... Do 2 remake é, né? Desleal. Mas eu acho isso aqui muito bonita também. Tá, não tem nada aqui. Não tem. Manda salve. Salve, Diana. Não, não quer? É Diana mesmo. Não, Diana. Salve, salve. Acho melhor a gente ir pelo outro lado, Claire. Vem, 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 vem. Acho melhor a gente ir pelo outro lado, gente. Não é medo. Vocês sabem que eu não tenho medo de nada. Não é medo. Mas... A gente tem respeito. A gente tem respeito, né, cara? Então, você pretende pintar o cabelo de novo? Ah, não pretendo, não. Dá muito trabalho. Tanto pra pintar, quanto pra cuidar. Só se algum dia eu conseguir alguma parceria mesmo. Com o salão. Se algum salão quiser fazer parceria, tamo aí. Mas eu fazer, além de gastar muito dinheiro, dá muito trabalho. Olha a chave. E dá pra gente ir por aqui. Ok. Boa noite. Vai jogar fobia? Vou sim, Flávio. Inclusive, já comprei ele na Steam. O preço tá bom. Tá bem legal. Mas eu não sei que dia. Provavelmente semana que vem. Ok. Vai, Claire. Vai, vai, vai. Cega ele, cega ele, cega ele. Cega, 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 por favor. Claire, para de ser... Claire, pelo amor de Deus, vem aqui. Ele vai dar uma na Claire, mano. Eu preciso estancar o sangramento. Ah não, parou. Parou o sangramento. Ok. Ok. A moira ficou meio ferida, mas não muito, então não tem problema. Tá, agora a gente consegue, eu acho que levantar o... Thaís, a Claire mais bonita pra mim é a do dois... Ela é linda demais, né? Ah, eu acho que eu preciso ligar a energia. Tá. Agora eu consigo ligar a energia ali, ó. Manda um abraço pra minha filha. Ela é tua fã, mago. Um super abraço pra tua filha. Um beijão. Como que é o nome dela? Acho que eu tenho que ligar aqui, ó, a energia. Acho que eu peguei a chave pra ligar a energia aqui. Davidson. Olá, boa noite. Ué. Boa noite. A chave que a gente pegou foi do quê, pô? Ou foi a Claire que pegou e só ela consegue? Não. Era que eu tenho que ir pro objetivo, então. O nome dela. Ai, mano, a gente tenta ser maior da hora, né? A gente tenta, cara. A gente tenta. Tá, calma que eu tenho que ver aonde que é o objetivo. Ah, é da porta enferrujada. Pode crer. É da porta enferrujada, gente. Tá. Deixa eu voltar, então. É da porta enferrujada. A chave. O bom desse jogo é modo mercenário? Piada mais antiga que andar pra frente. É, é. Tudo bem. Ah, socorro! Vem, Claire! Vem, 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 vem. Ó, e a gente dá a volta por aqui. Banda, beijo pra Jennifer. Beijo, Jennifer! Tá, vamos ver. Dá pra matar esses caras tudo, né? Apesar que não precisa. É aqui, ó. Beleza. Aqui que a gente vai restaurar a energia, se eu não me engano. Ô, Moira, dá um jeito aí, cara. Se tem um pé de cabra, mata todos eles. Cadê? Ali. É tipo aquela plaguinha. Não é tipo aquela plaguinha que sai dos ganados? Daqueles que cospem ácidos, saca? Não parece. Aí depois ela vira um negocinho desse. Nesse residente, a Claire está com 32 anos. Ela tem cara de madura, né? Ela tem cara. Desculpa. Que não dava pra eu virar o rosto. Dá um revólver pra essa mulher. Ela não tem, cara. Vai, 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 vai. Deixa eu encontrar a Claire, né? Vim! Vambora, minha filha. Vambora. Deixa, deixa eles aí. Vambora. Ah, já vi. Ela é madura. Ela é madura. What the fuck? Top. Gostei, gostei. Thaís, manda um salve para meu amigo Jonathan. Salve, Jonathan. Obrigada, Largado Joga. Muito obrigada mesmo. Au! Tá, eu não vou usar essa arma aqui porque é sacanagem. Chuta, 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 chuta ele. Valeu. Obrigadão, Largado Joga. Obrigadão mesmo. E um super abraço aí pro Jonathan. Ó, agora a gente consegue pegar a peça que falta. Que dava pra ir lá por baixo, pra falar a verdade, né? Eu tô enroscando no jogo. Beijo, Hazel! Beijo, Heitor! Obrigada, Sérgio. Aí, pô. Aí, pô. Deu tudo certo. Nada resolvido, né? Asiática hoje, ela tem uns 30 e poucos anos. Quem é asiática? Quem vocês estão falando? Que asiática? Tá, aí a gente volta por aqui. Desce aqui. Dá-lhe. Ai, cara, eu achei a movimentação desse jogo. Se eu tiver que reclamar alguma coisa dele, com certeza é a movimentação, sabe? Ela é... Ela é chatinha. Beleza. Ela é um pouco chatinha. Salve, Samuel Lima! Tudo bem? Me curei, me curei. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Qual a tua personagem feminina favorita de Resident Evil? A Jill. Acho que é meio padrão, né? Muita gente tem ela como favorita. É legal também gerar com o Barry. O Barry é pesadão, cara. Ele é muito da hora, Diagami. A asiática deve ser a Aida. É, mas eu achei engraçado falar asiática. Caraca, 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 caraca. Vai, 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 vai. Ai, caraca. Vai, 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 vai. A Moira vai morrer. Moira, reage. O que? Tudo bem? Algo de certo não deu o errado. Não, calma. Algo de errado não deu certo. Tá, deixa eu ir com a Moira. Não era bem o que eu imaginava. Quando eu disse, deixa que eu vou com a Moira, não era bem o que eu imaginava. O cabelo da Moira é muito da hora, cara. Davidson! Melhor jogadora. Da Bahia! Da Bahia! Rebeca, Di, o Claire é ainda nessa ordem de quê? De gastas? Acho que de gatas. Ah, de gatas. Meu Deus, Claire. Vem pra cá. Meu Deus, Claire. Dá um jeito nisso. Cadê o negócio? Ah, tá. Ligou já. Que susto. Ai, eu toda hora eu encosto nesse negócio. Ô, cara. Eu não tinha sacado que tinha um negócio ali, tipo, de lâmina. Toda hora eu encosto nessa porcaria. Não, desculpa, gente. Agora vai. Não, agora vai dar bom. Eu não tinha percebido. Ah, é uma mula mesmo. Uma mula. Tem um negócio desse ali, ó. Eu não tinha percebido, gente. Acabei de virar membro e não mostrou? Ué, Samuel, que estranho. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Seja bem-vindo. Eu acho que vai mostrar ainda, se não mostrou. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. A gente, inclusive, tem um grupo. Aqui, ó. Toda hora eu encosto nisso. Aí, pô. Aí, pô. A Moeira quase morreu. Aí, pô. Deixa eu pegar essa cura. Droga. Cássio! Não é ruim, não, pô. Esse jogo é muito bom. Agora ficou ruim. Moeira, pelo amor de Deus. Vamos embora. É isso. E o que eu tava falando? Pro Samuel Lima. Seja muito bem-vindo. A gente tem um grupo no Telegram para os membros do canal, se quiser fazer parte. O link tá na aba Comunidade. Obrigada, Samuel. Obrigadão. Tomara que apareça. A Moeira tem tipo o cabelo do Leon. Feminina. O cabelo dela é lindo. O corte. Eu tô conversando, mas eu tô luteando. Eu sou besta. Eu sou besta. Ah, mas foi porque o Samuel, você virou membro? Porque você ganhou. Apareceu sim, pô. Virou membro porque você ganhou do Alex. Apareceu sim. Você vai jogar Fobias? Tá muito bom. Eu vou jogar sim. Vou jogar talvez semana que vem. Vamos ver. E pessoal, não esqueçam de deixar o likezinho. Ajuda muito, muito, muito o canal. Se tiver alguém aí que é novo no canal, bora se inscrever, ativar o sininho. Seja muito bem-vindo. E valeu quem já deixou o like. Obrigadão. Tá, isso aqui é só a Natália que abre. Né? Acho que é isso. É só a Natália que abre. Ah, não! Cara, eu deixei uma pra trás que eu achei que era só a Natália que abria. Puts. Tem alguma coisa que só a Natália abre, mas eu acho que eu me enganei. Ô, eu deixei uma pra trás. Que bosta. Aí foi um. É só um mesmo. Ô, que bosta. Que triste, cara. Eu me enganei. Boa noite, Thaís. Boa noite, Thaís. Nostalgia a esse jogo eu nunca zerei. Zere por mim, por favor. Tá bom, beleza. Obrigada. Muito obrigada pela DaNate. Eu concordo, mas o cabelo do leão é mais sedoso. Ai, mano. Obrigada, King. Valeu. E aí, Thaynara. Boa noite. Tudo belezinha? Já jogou a campanha do Barry? Não é a campanha do Barry, não. Cada capítulo você joga com a Clary e com o Barry. Não tem como zerar sem jogar com o Barry. Tem alguma coisa pra cá, será? Jogou o Forbidden West? Não, eu nunca joguei. As caixas que a Natália abre são as amarelas. Poxa, eu confundi, cara. Eu deixei uma da Moira pra trás. Ah, eu nem vou mexer aqui por enquanto. Tô de boas. Deixa eu ir com a Moira que ela vai achando as coisas, né? Ela vai achando tesouros. Ó, inclusive, eu acho que agora a gente vai pra... Pra gameplay com o Barry, se eu não me engano. Eu acho. Comprou um PC. É melhor PS4. É meio limitado. Ah, não é comigo. Ah, não é comigo. Olha os bots. Ah, os bots estão sempre aí presentes, né, cara? No nosso dia a dia. E aí, Felipe Andrade, boa noite. O AirDad 2, a galera parece que não gostou tanto, sabe? Eu sempre sinto se a galera curte ou não o game. Mas mundo aberto normalmente é assim. Tipo, quando é muito aberto o mundo. A primeira live vai bem, a segunda também. E aí depois a galera meio que... Sempre odiei jogar com o Barry, não sei porquê. Ah, eu acho muito legal a gameplay dele, pô. Acho muito legal. Mancada o Barry não ter voltado. Até agora, não é? Boa noite, Alexandre. Obrigada, Pablo. Boa noite, Ricardo. Leon usou shampoo. Claire... Claire antes... O quê? Subiu? 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 Esse jogo pega em qual console? Em todos. Ué, Jota. Como assim, sabe? Já jogou o Thaís? O quê? O quê? O Revelations 2? Ah, sim, já zerei. Faz tempo, né? Por isso que eu não lembro. Parece que é a primeira vez. Porque faz tempo. O que é esse lugar? Boa noite, Ricardo. Vai jogar a DLC do cara russo que chama Moira de... Não, não vou. Porque da última vez que eu joguei, ano passado... Eu joguei a DLC. A DLC... Não vejo muito o porquê avançar. Jogar de novo, saca? Sabia, sim. Só quer dizer... Ele fala, né? No jogo. Não tem como não saber. Boa noite, Matheus Alves. Tudo bem? O seu cabelo está crescendo muito. Valeu. Obrigadão, Ramon. Muito lindo. Obrigada. Boa noite, Michael Neves. Vinícius Kuhn. O pessoal que está chegando aí, não esquece de ir deixando o likezinho. Que ajuda muito, muito, muito o canal. Muito arigatou. Muito obrigada. Bem-vindo, Michael. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Davidson. Obrigadão. Tamo junto. Obrigadão. Na verdade, a partir da geração do PS3, esse jogo pega em tudo. Não é só nesses, não. A partir da geração do PS3, ele tem para todos os outros. Em diante. Quer dizer, acho que Switch não. Mas todos os outros Xbox e PS, sim. Switch eu não tenho certeza. Se tem. Boa noite, Valdemir. Você gosta mais do Revelations 2? Ou do Resident 7? Caraca. Nunca parei para pensar sobre isso. E aí, Adriel, boa noite. Natalex. Natalia, sendo mais útil que Ashley, desde 1948. Não, 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 não. É muito perigoso para você vir aqui. Tem para Switch? Aí, ó, Dali, Giovanni já confirmou que tem para Switch também. Então é isso, tem para tudo. Ansiosa para assistir Strange Things? Estou. Mas acho que vou assistir só no domingo. Lança amanhã, não é amanhã? Se eu não me engano. Vá para a torre. Simplesmente estou. Meu bebê, a Moira. Vocês vão ver, a Ashley vai se redimir. Cara, eu espero que não muito, porque... Não tem porquê, né? Ela é uma das dificuldades da gameplay. É você ter que proteger a Ashley, uma menina totalmente indefesa. Se eles começarem a... Transformar muito a Ashley, saca? Eu acho que vai perder muito da essência do jogo. Ela só não precisa ficar berrando tanto. Quem é essa criança? É a Natalia. Uma criança misteriosa que o Barry encontra aqui na ilha que ele veio procurar a filha. Que é a Moira. Au! Que isso? Não tem nada aqui, não? Ah! Até tem, né? Até tem. Parece que esse é o único caminho. Barry é um paizão. Ele é incrível, meu. Vai ver a Ashley aportar um RPG. Aí é sacanagem. Pô, deu uma travada agora, né? Caramba. Eu coloquei o jogo todo no máximo do máximo. Tomara que, né? Dê certo. Porque às vezes o jogo é antigo, mas ele não é tão bem otimizado. Então... Então pode dar problema. Não lembrava no PC. Caraca! De onde que veio? Eu tô carregando! Não lembrava desses bichos, não? Pô, eu não lembrava não, cara. Que susto. Esse jogo é que nem em R6. Lasca com o processador. Ele não deve ser tão bem otimizado, né? Deve ser. Mas tá tudo no ultra. Vamos ver se não dá nenhum problema. Até agora só deu uma engasgada. Uma engasgadinha. Esse jogo é maravilhoso. Meu segundo favorito de toda a saga tem para PS Vita Switch. É, esses aqui, se não me engano, eles foram lançados para o PS Vita, não foi? Ou foi só um? O dois eu não tenho certeza. O um eu sei que foi isso, se eu não me engano. Eu travei, gente. Eu não consigo andar. Ué? Ué? Ah, que eu tinha que abaixar. Eu tô conversando com o chat e não tô prestando tanta atenção. Deixa eu prestar mais atenção. Agora sim, é o Barry. Vamos no Stealthsons. Vocês sabem que eu sou especialista em Stealthsons, né? Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso, né? Ah! Nossa, eu tava com a Magno na mão. Nossa senhora. Mirei tanto pra isso. Esse game é irado. Ele é, cara. Ele tem a jogabilidade mais antiga. Não é muito fluida a jogabilidade, sabe? Mas eu acho que vale a pena. Porque o jogo em si é muito bom. Não vou pegar aquilo ali, não. É tipo o que algumas pessoas reclamam do R4. Ah, a jogabilidade é muito antiga. Não gosto. Mas eu acho que vale a pena. Se o jogo é bom, sabe? Se o jogo é bom... Boa noite, Luiz. Tudo bem? Esse game ira... Ah, já vi. 100% Stealth. Sempre, né, cara? É que eu sou muito Stealth. Ai, ele me viu? Não. Thaís, balanceamento da câmera desse jogo incomoda a sua visão? Tipo dor de cabeça e tontura? Quando eu jogo no Sinti-Rulete 2, minha cabeça dói? Então, desse aqui, me incomoda um pouquinho, mas não me dá tudo isso, não. Mas de alguns jogos, me dá enjoo, tontura. Ah, mentira. Você me viu como? Ah, que mentira. Mentiroso demais. Oh, porradona. Caraca. Ai, ele ali. Eu esqueci de acender a lanterna. Um pequeno detalhe, detalhe. Um pequeno detalhe. Ai, ele tá... Que susto. Ai. Esse aqui morreu mesmo, pô. Ok. Boa noite, Júlio. Tudo bem, gente? Quem tá chegando aí, uma ótima noite. Espero que curtam a livezinha. Sejam bem-vindos. Não esqueçam de deixar o like, que ajuda muito, 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 muito o canal. Super fã de residência. Dale, capitão. Larga aqui. Sobe. Sobe. Tá aí. Só estraga velório. Só estraga. Um residente que eu gosto muito, mas ele dá dor de cabeça por causa do giro de câmera, é o Operation Reconcille. Ah, é você gosta do Operation? É, a jogabilidade dele é bem travada, né? Tem um giro de câmera realmente complicado. Eu quero um dia trazer o Operation pro canal também. Quando? Não sei. Mas eu quero. Qual o inimigo você acha mais legal no Revelations 2? Eu acho o boss final, cara. O boss final é muito louco. Ó, a Natalia sendo mais útil que a Ashley. Olha isso, meu irmão. Ela matou o bicho com uma tijola. Ela matou o bicho com uma tijolada. Ok, pólvora. Resident Evil 6 é horrível. Eita. Boa noite, William. Ah, ok. Ah, é o lugar lá que eu tava com a Moira. Eu nem saquei que era. Faz live dos 5 de vez em quando também? Eu ainda vou fazer dos 5, sim. Já fiz algumas vezes, na verdade. E pretendo fazer de novo. Colocou a Ashley no chinelo. Eu disse, eu disse. Eu disse que ela ia fazer. Cara, eu acho que dá pra tacar o tijolinho ali. Deixa eu ver. Não deu bom. Deixa eu pegar meu tijolinho. Eu sem meu tijolinho não sou ninguém. Meu tijolinho sem mim não é ninguém. Boa, Natália. Que isso? Meu, você viu isso? Meu Deus, cara. Ela tacou o tijolinho no bicho. O bicho caiu. Só fui na faquinha depois. Você é louco. Olá, Thaís. Jogou Resident 3. Resistance? Não, mas não liberou ainda. Liberou o Shirley? No I4 Remake, você pretende jogar de cosplay de Ashley ou Ada. Kaka. Vamos ver como que vai ser a peruca da Ada. Não sei, não. O da Ashley, como é peruca barata, ela incomoda muito. A da Ada, não sei. Vamos ver. Não tem franja, talvez não incomode tanto. Nossa, a da Ashley, você é louca. Pinicava a minha cabeça. Hum, tem que ser pelo outro lado, eu acho. Salve, Sávio. Tá, aqui foi onde ela ligou a luz. Mas eu tenho que ir ali pelo outro lado pra Natália passar pelo... Pelo negocinho lá. Pelo dar pra passar. Pra ela desligar a energia. Aqui. 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 Ah, o monstro! Assim, a Natália é útil, mas ela ainda é uma criança, saca? Ela não consegue fazer absolutamente nada Se ela não tiver um tijolinho pra atacar Nada Natália é mestre das tijoladas Pessoal, desculpa aí caso eu não consiga ler todas Não, só vou conseguir assistir no sábado, Francisco Obrigada, brigadão Pela donation No sábado não, no domingo, eu acho Acho que só no domingo Ah, o bicho Ah, meu Deus O quê? Ah, tá, Ashley e Leon Natália é tijolinho É, a Natália é brava Você é doida Se fosse Ashley, ele tava chamando o Leon pra ajudar Tava, cara Tava, cara Ah, eu preciso desligar isso Verdade Olha o tijolinho pra Natália aqui Natália, presente Ai, abriu Socão, mano Socão, mano Socão Socão? Não? Nada? Nada Ela se escondeu Se escondeu Tata Logo 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 A gente vai Vai lançar Assim A parte final Brigadão Aí Dá-lhe Ai, munição Boa Boa, Natália Munição Sempre bom, né Tá Agora que a gente coisou aqui A gente consegue descer Acho que a Natália tem que vir pra cá Como que a Natália bate mesmo? Ela não bate só com o tijolinho? Não Mas eu peguei meu tijolinho de volta Natália, é fera dos tijolinhos Fora que podem falar mal do receio, mas pelo menos lá explica os vírus espalhados pelo mundo É dos Estados Unidos até a China Entendi, entendi Ó o ratinho Ó o ratinho Ah, a Natália vai virar o negócio Eu não lembrava disso, não Ela que vem aqui, vira Boa, Natália Aí, você conseguiu Agora a gente vira de novo Trabalho infantil, né, cara Caramba Desculpa, Natália Boa noite Boa noite, Eduardo Santos É o Tazeira? É Hoje A Natália é fofa Tocando tijolinho Não tem nada aqui, não, né Eu já peguei com a Clara, eu acho Não vai ter Não Minha irmã também se chama Natália Natália é um nome muito bonito E normalmente as Natálias costumam ser muito bonitas Sério mesmo Todas que eu conheci eram muito bonitas Cadê os tutoriais? O que você achou da Uncharted 4? Maravilhoso Isso que eu não joguei os anteriores, cara Que jogo maravilhoso Maravilhoso Você é louco Essa menina É o capetinho Literalmente Ela não é, não Não é bem assim a história Não é bem assim Ah, é assim Nossa, troquei tanto de personagem Fiquei até tonta Caixinha aqui Beleza Tá em tutoriais Tipo isso Só que não A Natália me lembra A 11 Ah, ela lembra a 11 mesmo Playstation Meu campo de visão aqui Tá como um lado assistindo a tua live E o outro assistindo Jujutsu Kaisen Obrigada, caramba Eu me senti importante agora Dividindo a atenção com o Jujutsu Não, aí é goje Obrigada Salve Acho que domingo ou segunda, Thiago Nossa Que horror, Sam Como Resident Evil Pode ter um emo Zumbis Um anão E trabalho infantil Ao mesmo tempo Caraca Quem é o emo? O Leon é o emo? Como que eu Ah, é aqui Deixa eu pegar as coisas da Natália Passar Passar Se não Combinar Ok Isso aqui eu não gosto Então pode passar E tem os Os de fogo, né Não tá goje É isso Tá ótimo Tem até um tijolinho Pra Natália aqui Boa Ah, uma coisa que é muito importante A Natália tem uma erva Ela tem Tá bom Muito importante A filha do Barry O que que tem? A Moira Calma aí Calma aí Deixa eu carregar aqui Natália Pelo amor de Deus Aqui não tem E é isso Vambora Ai, tem coisa aqui Munição Ah, eu acho que tem que forçar a porta de novo Acho que é isso Acho que é isso É isso mesmo Ah Ah Ah, tá Já vi Filho Aí, pô Filho Ele fala Mamãe Boa noite Luiz Silva Boa noite Ernê Augusto Pester Desse tamanho Já anda com erva Fala assim da Natália, cara Hum, aqui tem um monte de bicho Que a Natália tem que apontar O ponto fraco Ah, não é Be careful Cadê? Ué Ah, tá vindo Já vi Ok A música é maior sinistra, né Dá um 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 coisinho Dá um coisinho Natália não tem Lanterna, pô Não tem Deixa eu ver se não tem nada pra cá Ah, é pra cá, ó Ai, Natália Natália Esse tá no braço Direito Que no caso é meu esquerdo Ok Acho que é pra cá Opa Na cabeça Opa Opa Dei uma desviada ali Acho que é aqui É aqui, pô Mais munição Nossa, me deu uma tontura agora Eu dei uma virada na câmera Que Jesus Parece a música Da Vila da noite Do 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 Um dos melhores Resident Evil Caramba, velho Estão aparecendo mais apanionados Por Village Por Revelations Do que eu imagino Hum, bom Aí a gente vem pra cá Aí Mais munição Boa noite Wesley Gente, desculpa eu não estar lendo muitas mensagens Mas é que eu não lembro nada Tem que dar uma prestadinha de atenção Barry aí deve ter 50 anos Ele é um tiozão, quantos anos ele tem aqui eu não sei Tá Um é na cabeça E o outro é onde? No braço? É Não teve jeito Ah, eu bobiei demais, né Bobiei demais Monster, eu sei Ah, esse é o do braço É o outro braço Meu Deus, muito difícil mirar de perto Ok, deu tudo certo, gente Pra quem nunca acreditou Aí, ó Achei Pra quem nunca acreditou Eu também não acreditei Digo Acho que ele deve ter uns 51 Queima Thaís Thaís, você não gosta da franquia GTA? Não é que eu não gosto É que eu nunca joguei Mas não sei se eu gosto ou não, né Preciso jogar pra saber Um dia eu vou trazer Um dia Eu vou tacar pólvora Pólvora Combina Aqui Aí faz mais explosivo É isso Eu preciso me curar? Acho que ainda não, né Álcool Dá pra eu pegar agora Aqui Eu não preciso mexer Uhum E desceu Nesse game Ele está com 52 anos Anirida Desde quando esse jogo Roda em 2K 60 FPS Se ele foi lançado em 2015 Saiu atualização Para a nova geração Ele Se você jogar ele Você vai ver Que desde o PS4 Ele tem o 60 sim E 2K É a live que está, né Lógico Tanto que você pode ver aí No canto Esquerdo Superior Cravadinho 60 FPS Eu estou jogando no PC Cravadinho Não é 52 É 51 Caraca É 52 Ah, é na cabeça Aí, boa Ah, eu amo esse residente Boa noite Boa noite Denix Eu gosto muito também Do Revelations Dos dois Não só do dois Saca? Eu gosto bastante Ah, eu esqueci Eu esqueci que tinha esse aqui Natália, pelo amor de Deus Ah, beleza Já vi Já vi Já vi Eu gosto muito Não é a TI, é a Super Sim, até no PS4 base ele tá 60 Eu descobri isso hoje, tá? Eu não sabia Eu achava que ele só rodava em 60 no PS5 e PC Aí hoje eu fui pesquisar sobre ele e descobri isso Que até no PS4 base ele tava em 60 Como? Não sei se o PS4 não... Né? Né? Enfim Mas sim Eu vou combinar esse aqui com esse Zerick, obrigada pelos oito meses, boa noite, seu lindo Tamo junto, Zerick, brigadão Muito obrigada Ah, eu tenho que restaurar a energia Eu não lembrava Ok Você sabe quais são os requisitos mínimos para rodar o game? Na minha lata velha? Não sei, não sei, seu lindo Ah, eu tenho que interagir com o portão, não é? É isso Oi, 10, oi Fabiano Um É com a gata Jill, isso Eita, Sérgio, você atualizou para o hard? É isso? Não entendi Obrigada, caraca Muito obrigada, Sérgio Calma, ó, vem com calma Aí, o outro tá na onge mesmo? Caramba, quantos? O outro tá na onge? Aham Ok Uma i5 de segunda Em RX 570 Roda suave Aí, ó, dale O amigo já respondeu Eu não sei mesmo Dale, dale Dale Ai, que susto Caramba Vai, vai, Natália Corre, corre, corre Corre para dar um respiro Aí Ai Não era o que eu queria, né? Eu queria pegar a pistola Mas me confundi Tá bom O importante é que deu certo Vou pôr um tijolinho para você, Natália Eu acabei de seguir no Insta Valeu, gente Muito obrigada Quem quiser me seguir lá também Eu postei uns cosplays de Jill Cos pobre Da Jill foi bem cos pobre Mas da Ashley foi Foi um cosplayzinho Da Ashley foi um cosplayzinho E eu já tô com uma parte Do cosplay da Ada Para fazer Que é a peruquinha Ok Aí agora a gente consegue ligar a energia Que contagia E partir daqui Vazou, 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 mano Vazou Natália é uma criança Não vai sair atirando com arma É, não A Natália não tem como, gente Ela é uma criança Mas ela dá tijoladas Que são equivalentes ao poder de um macaco 47 Cosplay da Ada Vai ser massa Tomara, cara A peruquinha eu achei uma bem legal Vamos ver a roupa agora Desce Mestre Boa noite, Fábio Eu vi Ficou top Já dei umas curtidas Valeu Salve Devil Games Uma batata Tem mais processamento Que é a minha placa de vídeo Mas eu sei que um dia Você vai ter uma super placa Uma RT Todas Uma RT Ou atualizou Ou atualizou pro hard Alguma coisa assim Aí Chegamos na torre da Moira Da Boa noite Risoka Boa noite Pessoal, não esqueçam de deixar o likezinho Quem puder dar aquela mega força pro canal Ajuda muito, muito, muito Muito obrigada quem já deixou Arigato Ai, cadê o chat Depois você segue de volta Tamo junto Qual seu anime favorito, Thaís? One Piece Moira 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 She's dead Hey kid You okay Moira She's dead Thaís spoilers Thaís spoilers Achei que era Jojo Não SS de Só vamos Né? Avançar Vambora SD só vamos 1k de like, gente Vocês são incríveis Muito obrigada Muito, muito obrigada Vocês dão uma mega força pro canal Valeu, gente Anteriormente em The Walking Dead Você sabe montar PC? Eu já montei um Inclusive Lembro Tudo Que tem que montar Onde colocar Não Mas acho que se eu for fazendo Eu consigo lembrar Mas eu montei 100% um PC Da placa mãe Com o processador Até tudo Tudo É esse de superior É, superior nem tanto Coloca em espanhol O áudio O que? Valeu, JK Thaís, você joga demais Já cheguei do trabalho Deixando aquele like No seu canal Valeu, valeu, gente Obrigada E partiu Pro segundo episódio De The Walking Dead Sobre ele também Desculpa Nossa Esse capítulo é tenso É tenso É tenso E eu tô sem munição Com a Claire É esse de Você é louco Cachoeira Cachoeira Sim, tá aí Colocou o passo tempo Coloquei Pra colocar o Processadorzinho Lá Coloquei Foi a escola De games A Havoc Que me convidou Pra fazer uns vídeos Aí eu fiz Um montando Um PC do zero Montei também Uma impressora 3D Sérgio Obrigada Pelo sticker Tamo junto Celina Mas isso Foi em 2018 Que venha R4 Remake Que venha Os zumbis Desses jogos São os mais Apelões De todos os Residentes Gabe Gabe Todo mundo de buceirinha Todo mundo é VIP GG O que fizeram com The Walking Dead Tinha tudo pra ser a melhor série do mundo Concordo Era a minha favorita E hoje eu nem assisto Era a minha série favorita Da hora você zerar esse game No modo Contagem regressiva Eu nem sabia que existia Deve ser legal Deve ser muito legal Depois vou dar uma olhada A primeira vez que eu zerei esse game Foi com o Mario Saca? Quando lançou Não tinha canal Não tinha nada Eu nem sonhava Em ter canal 2015 né Lá show 14 Que lançou esse jogo Acho que 15 Tá O que você quer? Se você for ver o porquê que ele saiu da série Eu até acredito A moira Eu adoro as frases dela Cara São muito top 2015 Isso Dale Eu fiz meu canal em 2018 No começo de 2018 Na verdade Minha primeira tentativa de canal Foi final de 2017 Começo de 2018 Foi a minha segunda tentativa E a tentativa que eu tô até hoje Tem que fazer a bagaça aqui Eu vou dar uma luteada antes Porque depois O bagulho fica muito louco Mas eu já vou pra lá Já vou pra lá Vamos pra lá Aqui Salve Arthur Tudo beleza Moira Tu tem cara De ser do ano No 98 Mente que nem sente Mente que nem sente Mente que nem sente Eu sou de 98 Mas se você inverter Os últimos dois números Só inverter Ok Eu não posso coisar aqui antes Ah posso Peraí 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 Deixa eu abrir aqui Aí pô Especialista Agora a gente tem que achar As peças do avião Que é combustível e bateria Ok Vambora Matemática pura Aí é tia Tamo junto Tamo junto Tamo junto sobrinho Ai tem outra aqui Ó Dali Falar nisso Eu não tenho sobrinho Alguém quer ser meu sobrinho? Não tenho não Eu só tenho primo Nossa Primo tem uma rinca É primo pra tudo quanto é lado Mas sobrinho eu não tenho Porque eu não tenho irmão As irmãs do Mario Não tiveram filhos Aqui ó Gente desculpa É que o Mario chegou Aí os cachorros ficaram dois Vocês sabem né Quem é de casa já sabe E quem não é Seja muito bem vindo Seja muito bem vindo No canal Agora é de casa Ok Aqui o nosso amigo Olha como que ele falou Eu me candidato a ser seu pai E aí Gael O Mario chegou Isso Já já aparece os pretendentes a subir Ah tá Não me interessa Isso aí Que eu lembro da história Ok E aqui mais um negocinho Beleza A erva Sempre boa né Vamos pro outro Vamos pro outro Pro próximo Vem 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 Taca 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 Acho que é por aqui Que vai É aqui mesmo Aqui Ele não vai vir Aí pô Ó Conquista Cadê o amigo Meu Deus Cara Cadê meu amigo Pra abrir isso aqui Mentira Que eu vou ter que chamar ele Eu achei que ele já ia vir Eu tenho que chamar ele Eu tenho outro aqui Obrigada Vambora Vambora com sua machine Aí pô Olá Thaís E aí Derek Tudo bem Áudio 3D no jogo O latido dos cachorros Tavam realistas demais Pra você ver cara Que é qualidade pura Você tem jogos de Xbox 360 Eu nunca tive nenhum Xbox Infelizmente Eu gostaria de ter Mas só se eu não Tivesse que abrir mão Do PS né Logo Queria ter os dois Mas eu nunca pude ter os dois Como que muda o explosivo Como que muda o explosivo Equipar Aí Dali Aí pô Beleza Facada nele Dali Ai eu só tenho um tiro Eu só tenho um tiro De meia tranca Morreu? Morreu Que desespero Aqui ó Conseguimos o combustível Eu não consigo carregar Deixa pra Claire A Claire tem mais espaço Beleza Porque depois A gente vai precisar De espaço pra bateria Ok Tem coisinha aqui O que o cara tá reclamando Meu Deus Gente eu ganhei queijo Queijinhos Eleve seu aqui Obrigada Mais de oito mil O que foi? O que que foi? É aqui não é? Eu acho que sim Não? Ah é na casa aqui ó É nessa aqui Se eu não me engano É aqui Aqui ó Aí Ahn Vai zerar no hit O que é esse aqui? Ai ai Não tem gamer assim? Como assim? Adoraria né mano Pobre só consegue Um PS5 Quando rouba um No palazio Eu guardei Eu guardei dinheiro Pro meu Um ano e pouquinho Depois que eu fui conseguir O meu PS5 Isso que eu sou criadora De conteúdo né O certo era eu ter Assim que lança Ah o bicho já veio mano Cadê o bicho? É ele aqui Ué Não vai explodir? Sai daí Meu Deus Moira do céu Ué Por que que não tá explodindo? Ai Porque não é explosiva Meu Deus Bicho Morre Tá acabando a munição É melhor morrer Moira Sai daí Moira Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus A bichinha fica ali Que doideira Aqui ó Que doideira Ah esse aqui tem dois cadeados Um foi easy Não Dá-lhe Foi Ah Sônia Abusa das presas É tenso Cara Eu sei que é tenso Tá Eu sempre aperto o botão errado Pra criar o negócio Eu quero fazer mais uma explosiva Isso aqui eu detesto Combina Aqui em cima Isso Mas passa pra Clare Ela que vai usar Ah isso aqui só pode ter um Tá depois a gente vê isso Vamos continuar Vambora Ansiosa pelo 4 remake Muito Cê é doida No PC os jogos você ganha de graça E tem muitas promoções bem baratas O que é que cê tá falando Do Do negócio lá da Xbox Traz fobia? Eu vou trazer sim Eu já comprei Acho que semana que vem Você tá jogando em qual dificuldade No normal Pirâmide Red Do Silent Hill Que impeça A ninfa Quem? Não Dá pra trocar aqui Agora que eu vi Pô Ai ele já morreu Ah eu tenho que desligar o alarme Boa noite Ana Os jogos no PC são mais em conta Sim são bem mais em conta O Fabi mesmo foi uma grande Um grande exemplo Ele tava 150 no No console E 52 no PC Caraca velho Eu tô sem munição Vai dar bom isso aqui não hein E esse explosivo aqui Não Ah matou Deixa eu equipar esse aqui Cabana do Luis né Referências Referências Sete munições Munições de pistola Ô louco Não vai morrer não Ah minhas munições Oh Jesus É Tem que improvisar agora Out Out Mais munição aqui Ué Peguei um monte de munição E não tá aqui Ah foi de De metranca Boa Que isso Que isso Já jogou Já jogou Outlast Já Várias vezes Lá Solta Solta Ele foi mordido Ele foi mordido né Meu Deus Meu Deus Meu Deus cara Eu não consigo sair daqui Economia de munição Faz o que com a pessoa Nossa Felizmente Vixe Instaladores F Luz Traz De Cor Eu já prometi que vou trazer sim Eu vou trazer Tá isso É o animal preferido É gato ou cachorro Cachorro É mas aquela Aquele explosivo Era pra esse cara aqui Agora Não sei como que eu vou matar ele não Ah tinha mais munição Ah não Eu apertei esquiva Não esquivou Caraca Ai socorro Eu tô mal cara Eu tô sangrando cara Eu tô sangrando Eu preciso estancar o sangramento Ai não é que Estacar no caso Sei lá Estancar Estancar né Estacar é outra coisa Ah mano Eu preciso me curar Ah é ali Eu não lembrava Estacar é foda Estancar é foda Estancar Putz Como que eu vou dar volta aí Aqui ó Dá ali Não A moira queria que lute Cada um por si Cada um por si Estacar o que eu tô fazendo agora Estacando o sangramento Um após o outro Aí Queria estacar o sangramento Dá ali Morri 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 Doutor Salvador Começou aí Doutor Salvador Veio antes Aqui Já quero Código de Verônica Remake É Ah Moira Tinha munição Agora que eu entendi O que aconteceu Aí Beleza Run Run Cadê o amigo Obrigada Juliano Cadê o amigo Amigo Já pode jogar agora Não Já pode Já pode Já pode Né Não Agora Agora que eu me machuquei Ele vai Ouvi a moça Run 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 Beleza Na hora que eu falo Beleza Eu levo um tapão Na fuça Agora vamos fazer Tudo direitinho Beleza Gente Beleza Combinado Combinado Bem inútil Essa mina Que fica com a lanterna Ah Ela é útil É que A gameplay É Você fica com uma Com outra Com uma Com outra Então você vai Usa a moira Aí Agora eu tô de moira Ai cara Bem inútil Esse cara Que tá ali parado Aí Beleza Deu certo Cadê o amigo Cadê o amigo Cadê o amigo Gente Cadê o amigo Aqui Abri aqui Que que você tá fazendo Atirando ai Amigo Amigo Você já pensou Em a gente Fugir Cara eu acho Que bugou Aquela hora Eu acho Que bugou Aquela hora Aí ó Agora ele tá Tá vindo Ai 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 né Mano Ai 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 É isso Amigo Estou aqui Amigo Amigo Hum Tem marvinho aqui ó Bugou Bugs Quando vai ter live Com a Mone Não sei Quando ela quiser Estamos sempre aqui Bug identivo Não fala assim Não fala assim Não fala assim Do nosso Revelations Tem nada aqui Ah agora Eu vi os Porco-chorros Meu sonho é jogar Aquele modo online Nunca joguei Eita Desculpa Valeu William Boa noite Que Mano Munição Ah que delícia Cara Ah que delícia É aqui continua Sem Mas tá bom Jogo bom Também é Decore Thais Acha que a Rose Vai ser uma nova Grande protagonista De Resident Evil Ah cara Eu não sei Eu espero que não Eu quero pegar aquela caixa ali Sabe por que eu espero que não Cara Porque já deu de superpoderes Sabe Eu queria que voltasse um pouco Como era antes Coisa mais clássica Assim Eu acho que já deu da história Dos Winters Como eu já disse aqui Em outras lives Eu acho que essa DLC Ela tem O intuito Da Rose Tentar acabar Com os poderes Que ela tem Né Então Talvez Ela acabe E aí Acabe Entendeu Devei uma porradona Do porco aranha Agora Do porco choro Morreu Morreu Mas Já tiveram Vazamentos Dizendo Que o Renove Vai ser No estilo Reoito Então Não sei Né Nossa A burduada Que eu dei Que eu dei No porco choro Da Limoira Rose É a próxima Protagonista Eu acho que não Tomara que não Cara Porque Eu acho Que eles foram Muito Muito longe Com essa história De superpoderes Por mais que tenha Toda uma explicação De arma biológica E zaz Aí Abriu Acho que já Deu Não estou Entendendo Mas estou Compreendendo Eu acho que a compreensão É melhor do que o entendimento É isso Tem o Leon Pra mim Já Tendo o Leon Pra mim Já está de bom tamanho É o Leon Vai estar um senhorzinho Se a protagonista For a Rose Eita Era só ficar aqui Dando pacada R4 É isso R4 Estrategia Estou assistindo a live Com a minha Calopsita Salve pra vocês Eu sou calopsita Salve YouTube YouTube Parodias Ok Alcohol Alcohol Mano Tem uns bichos Muito loucos No Revelation E aqui Aqui não vai ser diferente Ah E são dois Cadeados Bom Dá-lhe primeiro E dá-lhe Qual webcam você usa? Eu uso a Logitech Como que é o nome da marca Do modelo? É aquela mais simplesinha Sabe? Da Logitech C900 290 920 464 Não lembro Mas é a Logitech Mais simplesinha 920 C920 Isso É essa É essa É essa Daí mesmo Um dia Um dia Um dia eu sonho Em ter uma 4K Pra live E tal Meu sonho é ter a live Mais qualituda De toda a plataforma Pra vocês assistirem E curtirem muito Saca? Mas... Por enquanto é isso Por enquanto é isso Com o tempo A gente vai melhorando Ai, mano O cara do Silent Hill Tá vindo Ele vai ver, né? Já deve ter visto Você já viu, né? Não viu, não? Será que ele dá Pra pegar no Stealth? Dá Ele morre? Ele morre Se você pega no Stealth Boaíssima Vamos tentar pegar Outro no Stealth Também Você sabe que aqui, né? Stealth 100% Ah, não Esse porco Filho da mãe Estragou meu Stealth Cara Ah, eu tava muito Stealthuda Ficou feio Ficou estranho Não gostei Não gostei Tiro do dicionário Tá aí, joga Aí A qualidade da live Já tá top Valeu Obrigadão Tô muito feliz Com os 2k Com o tempo A gente vai melhorando Mais Vai, 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 vai Dá pra fazer Passar sem matar ele Mas eu queria Matando Olha o outro Olha lá Que ousado Voando Pra cima da gente Aí O outro O outro O outro O outro O outro é importante É o outro É o outro Aí, pô Vem, vem, vem Claire Acho que agora ele se foi Se foi Agora vamos nesse aqui Aí, ó Ó, 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 ó Ó, ó Olha pra luz Vem, Claire Vem, Claire Aí Dá ali É isso Aquele porco vai levantar Mas a gente não vai deixar, não Ó, quem falou que a moira é inútil, cara? Quem falou? Quem disse isso? Até isso Quando vai ter cosplay da Ada Eu não sei por causa da roupa Mas a peruca Ela já chegou Falta a roupitia Mas logo, logo Vai ser Logo, logo Estou providenciando Ah, tem que empurrar esse aqui primeiro Economizou muita bala agora Foi, não foi? Top, cara Você é louco Moira parece estar em Silent Hill Ela parece Opa, que é isso? Ah, um topazio Dá pra abrir uma joalheria, né Com esse jogo aqui Fica rica Ah, essa parte aqui Não é a que tem o coiso Eu não tenho Ah, eu não tenho Não era a parte que eu já quero Sem spoiler da peruca Eu nem abri ainda Tenho que ver Mas é Minha Ada vai ser baseada no 2 remake Até porque vai ser a mesma do 4 remake, né Então eu queria já deixar engatilhado Então o cabelo é aquele É diferente, né Do 4 clássico Ué, pra onde que a gente vai? Ali tá trancado Ah, aqui, pô Deixa eu acender minha lanterna Por que não acende a lanterna? Só moira tem lanterna E lá vamos nós Olha pra luz Olha pra luz Que você vai gostar Você vai gostar Você vai gostar Uff Não Eu acreditei muito na lanterna, né Cara Não devia Putz, eu não tenho cura pra moira Por que que você tá batendo nele desse jeito? Por que que ela tá com a faca? Meu Deus Ok Ok Ai Ai, socorro Socorro Claire Aí Vem, Claire Vem Vem Uff Dá pra curar a Claire Beleza Mas Combinar Aí, agora eu consegui A moira tá bem? Você tá bem, moira? Ah, ela tá bem, cara Ela tá muito bem Ela tá muito bem Sabe, Thaís Você tem que jogar o modo história de GTA V Joga incrível Salve, Major Aí, pô Mais munição Mais negócio pra fazer Molotov Álcool, né? Negócio Álcool Oxe Ai, eu não tenho espaço A Claire tem Deixa eu carregar tudo Aqui já tá Beleza Dá-lhe pistolinha Volta com a moira Isso aqui é baú da Natália Coloca Para o suporte Ataca Tem tutorial? Tem tutorial Eu não fiz tutorial Porque eu sou burra Ah, tá Tá Isso aqui como que fala Pra ficar mesmo? Tá Confirmar Fechar Passar Descartar Calma aí Deixa eu só ver o negócio Opções Controles Deixa eu ver o controle Usar uma secundária Preparar arma Corpo a corpo Mover Câmera Agachar Corrida Desliga Desliga Confirma Cancela Giro rápido Ação básica Fugir Pegar Alterar Personagem Selecionar Ué Aqui não fala Em que momento Eu mando ela ficar Eu mando ela Câmera É Como que que fala Tem que Colocar ela em Em espera Falar tipo Fica Ah Wait Achei gente Achei Achei Beleza Relaxa É isso Não vai dar tempo Ok Aqui aperta de novo Não Câmera É pra empurrar Essa mulinha Aí Pô É isso Boíssima Boa noite Tata Boa noite Rian Tudo bem E aí Claire Ok Tem negocinho Ali Munição O que que é isso Um topazio Ok Ok Quero tentar zerar Dois E três Revelations Dois Depois o oito Acho que tá falando Do re Dois E três Não revelations Ah Natália Que susto A menina Deu um Gritinho Eu falei Ué Ué Trouxa Ela tem um BSA ali Mas ele vai ficar Porque né Não peguei nenhum Thaís Dá pra jogar Co-op no Revelations 2 Dá Mas só Co-op local Oficial Não existe Co-op Online Tá Só local Mas eu acho Que eles fizeram Alguma coisa Algum mod Alguma coisa assim Que No PC Consegue Mas tem que baixar O mod Se eu não me engano Furadeira Aqui ó Camoira Depois do Flow Vários jogos Começaram a copiar Esse estilo De zumbi Tipo os Estaladores Ok Ué Não tem nada Na gaveta Um baúzinho Da Natália Tem nada Aqui É isso Eu abri pra Nada Aqui tá fechado Ah Tem uma porta Aqui Ué Mas a porta Não tem nada Não tem nada Também Essa live Fez eném Não Ué Que estranho Achei que tinha Feito por Que ela Esta nota Meu Obrigada Aqui Tamo junto Essa linda Obrigadão Melhores mensagens Tô confusa Eu acho que Tem que voltar No elevador Agora Deixa eu ver Eu acho Que é isso Aqui não Ah Aquela hora Eu tentei interagir E não apareceu Acho que tinha que ter ido Um pouquinho mais pro lado Saca Um pouquinho mais pra esquerda Boa noite Lucas Boa noite Kelly Jogar modo Revelations 2 Raid Da mãe Vai 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 Claire Ok Nessa parte Vai ter um boss Bem chato Então tudo Que eu puder Guardar de munição Vai ser melhor Saca O boss É bem Chato Quero ganhar O fone Que fone Eu quero Achei que os personagens No jogo Tava falando em português Com esse áudio De superchat Seria legal Né cara Mas não Resident só foi dublado A partir do 8 Uma garrafa Será que a Claire Consegue pegar Eu devia ter passado Na mesa E colocado Os negócios De arma Tá ocupando Muito espaço Na maleta Fora o R1 Esse pra mim É o melhor O que é seu nome O que é seu nome Onde você é 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 Clare Deixa eu falar Você deve ter muito medo Eu sei que eu estou Meu nome é Moira Onde você é Nós somos irmãs A Moira é fofa Ok Puts cara Preciso muito De uma mesa Eu preciso demais De uma mesa Isso aqui Passa Isso aqui Passa Ah isso aqui Dá pra fazer Não dá Dá Pô Eu tenho explosivo Combina pólvora No caso Tem mais pólvora Tem mais um Boíssima E vamos fazer De fuego Também Dá pra fazer Mais um Aí Agora a gente Liberou muito espaço Dá Muito bom Sempre de Moira Pra achar as coisas Boa noite Jogabilidade Jogo legal É legal né Tem várias coisas Assim Interessantes De jogabilidade Diferente Movimentação Eu não curto Muito Ok Ok Carregamento Cadência Dano Ok Ok Pistola Não Doze Eu vou tirar Essa rajada Que eu não curto Muito não E colocar cadência Tem uma meio Tranquinha aqui Uma outra Doze Não Rajada Na pistola Vou tentar Vai E é isso Boíssima Boa noite Boa noite Marcelo Tudo bem E aí Tron Boa noite Você joga Uma do raid Também Ou só Campanha Só campanha Eu joguei muito pouco Revelations E Acabei não pegando Pra jogar muitos extras Não Eu fiz a DLC Uma das E Nossa Essa parte Jesus Calma Tinha que preparar Nossa Essa parte É boss fight Essa parte Jesus Tá Combina com isso aqui Pô Dava pra fazer mais explosivo Eu não vi que tinha uma pólvora Tá Não tem problema Não tem problema Tira isso Passa pra Moira Passa pra Claire Passa pra Claire Passa Passa E passa É isso né mano Deixa eu trocar pra Claire E deixar equipado já o de explosivo Ok Recarrega tudo E vambora Essa parte vai ser hoje Olha seu bolinha de boss Seu bolinha Estou curioso Estou curtindo a música da trilha sonora Nosferato Caramba Ai eu não tinha te visto Aqui Ai ela tá sangrando Não era cura Eu esqueço que aqui tem sangramento e cura Eu errei? Acho que eu vou morrer Porque eu tô sangrando Eu tenho que equipar o Como que chama? O torniquete lá eu acho Que é o que se chama Porque quando você perde vida Você tem que se curar Lógico E quando você Caraca Coisou tudo aqui Quando você tá sangrando Você tem que estancar o sangramento Tá? Isso aqui Não tem como Equipar? Não tem Não tem Não tem Não tem como Equipar Tá bom então Né? Filho Você vai sofrer agora Já sofreu né? Acabou Morreu também É isso gente Aquela hora foi só treinamento Entendeu? Agora é o de verdade Bom Continua sendo só treinamento Ah não cara Que fogo é esse Que apareceu aqui Ah não Ai não sei o que tá acontecendo Filho da mãe cara Como que ele não morreu ainda? Tanto de negócio Que eu taquei nele Agora morreu Aí dale Moira Pelo amor de Deus Se você morrer Eu vou ter que fazer tudo de novo Aleluia Aleluia Não ta passando Não ta passando Nem wi-fi Ai mano Eu fiz um monte de explosivo Não tinha usado nada Guardei tudo Taquei a vida e coração No bicho Mas ta bom No final deu bom Não É pra você pegar Sei lá o que que tem aqui Não tem nada pra pegar Por isso que ela não pegou Ok Eu acho que eu lutei tudo GG Vontade de dar O olho da menina O que? Vambora Chega ai A moira Não morre Ela só fica no chão Ah Eu não sabia Ela nunca caiu comigo Normal Lucas Lauro Tigues Boa noite Jogo lindo demais Nunca vou mexer no reu 1 No reu 1? Como assim Nunca vou mexer Ele já foi feito remake Ué Moira morre sim Agora eu to confusa Morre ou não morre Morre ou não morre Ai eu olho uma joia O bicho desistiu Porque viu O esforço Oh ele não desistiu Cara Eu matei ele No dias faz No dias faz A moira não morre não Nem a Natalia Faz o teste Deixa ela morrer pra ver Acho que eu não quero não Acho que tá bom assim Na dúvida né Depois eu pesquiso na internet Pessoal Pessoal não esqueçam de deixar o likezinho Ajuda muito a live Muito obrigada Quem já deixou Valeu mesmo A moira não morre Mas que ela come várias porradas Ela se recupera instantaneamente Esse Resident Evil Faz muita referência A Silent Hill 2 Parece mesmo Oliva Sim Só não sei se hoje Conheço Mas nunca joguei O Outbreak O Léo Então ela não morre Caralho Chorei à toa Sim Love São só eu Mas meus tios eram Eles jogavam videogame Quando eu era criança Boa noite Fábio Boa noite Fábio Tudo bem Acho que a gente tinha falado Boa noite E aí Rafael No meu jogo A Natália não morre Mas a moira sim Eu tô muito confusa I'm confused A A de A tá bom, né A de A tá bom, né A de A tá bom, né Avançar A de avançar É isso Foi isso que eu quis dizer A de avançar Boa noite Gabri Lias Acho que é isso Ah não Tem Existem dois finais no jogo Um canônico e um não O verdadeiro é o que a moira não morre Mas tem um que a moira morre Mas eu tô falando no meio da gameplay Não no final Taca A de A pra play Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Mario Cesar Tem uma torre aqui Tem uma torre aqui PC também Ah é, o Outbreak tem pra PC Fazer o teste da morte da Natália? Tadinha Tadinha, cara Deixar ela morrer Só por experiência É sacanagem Você não tem dó Da menina? É Era só isso aqui Vamos passar reto O que? O que? O que? Menina doida Ah, o cara aqui Terra save Esse jogo é fantástico Já jogou algum jogo bêbado? Eu não bebo Não bebo nada alcoólico Essa nossa tia Thais joga muito Thais nem avisou Que estaria jogando Esse game maravilhoso Ah, é porque ele, né Eu vou jogando as coisas assim Tipo, conforme, né Sei lá Vai dando vantagem Às vezes não tem muita programação Não Aí, pô Nossa Buried Porradeira demais, mano Não tem mais nenhum aqui, né Ah, um barriozinho Do chavinho Seria incrível você Jogando pub, gente É boa de mira Eu tento algum dia D Só boa de mira Nada Morvesga Mas Eu já joguei pub Na verdade A primeira BGS que eu fui Foi a primeira vez Que eu joguei pub Eu nunca tinha jogado Na minha vida E eu fui logo pra PC Que por acaso Eu não jogava PC Porque eu não era de PC gamer Eu era de console Foi engraçado Foi engraçado Mas foi Ai, o bicho ali, ó É, eu vi Acredita, menina Que eu vi? Vai logo, fi Você vai ficar andando a vida toda? Qual o Revelation favorito pra você? O 2 Eu gosto muito do 1 Gostei bastante De jogar ele Eu só joguei Acho que uma vez Até hoje Ui Mas o 2 Eu achei mais Emocionante Uma história mais completa Mas, sei lá Você não vai vir até aqui, né? Você não faria isso Você não Você não faria isso Ele faria Ele faria isso Ele faria isso Eu acho que ele dava uma volta completa Saca? Mas eu não sabia Ah, portão Eu acho que tá trancado Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso O caminho é esse aqui Esse é de zumbi Você é boa com um sniper Ah, mas é porque eu gosto muito da arma Eu me esforço um pouco mais Ah, a chave tá ali, ó Deixa eu fazer esse baúzinho Vai, vai, vai Aí, boa O outro lado Uh, quase Foi Eu gosto muito de residente Já zerei Tô zerando de novo Boa sorte Valeu, valeu Uh Bom Nossa, tem dois ali Não, é um só Ai, não vê, não vê, não vê, não vê, não vê Ai, não, 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 não Você tacou o negócio nele, Natália Ai Tá, esse aqui fica aqui parado Então eu tenho que dar um jeito de matar o outro Ui São dois Vira Vira, filho da sua mãe É, é uma menina, desculpa Ela não vai virar Mas você não tava andando por aí? É, não deu Não deu Só que ele me viu O andadeiro é você, né, mano Ó, eu tô na moita Você não me vê Porque eu tô na moita Aí, sabia Não me viu Na moita Não tem como ver Cabeça Aí, pô E o outro que tava aqui? Ah, foi esse que veio Dá pra jogar na talinha aqui? Na talinha? Não? Ué, do nada parece uma interação Nossa, essa interação tá meio bugada, gente Ah, não Eu que sou doida mesmo Aqui, ó Oi, Thaís Já deixei o like Valeu Boa noite David E muito obrigada a todo mundo que tá deixando o likezinho, galera Valeu mesmo, a força Brigadon Thaís Braba com zumbi bugar Vai, Barryzinho Aí, ó A chave Cadê a natalinha? Ela tá aqui Brigando pra subir no telhado Tadinha Deixa eu abrir o baú Nossa Que fácil Que rápido Que Nossa Que fácil Que rápido Ok É uma joia Ok, vambora E aí, Edson Boa noite Thaís O que você acha? The Witcher 3 Vi que você fez live uma vez É, eu fiz E eu amei, cara Eu queria ter continuado ele Mas tava dando muito problema Por causa do Conteúdo maior dezoito, né Aí eu fiquei com medo Eu comecei a levar muito flag Teve live que eu tive que colocar Que era pra maior de dezoito Aí eu deixei quieto Muito perigoso O Barry daria um ótimo pai pra Natalia Daria, cara Até por isso que, né Não sei se eu devo falar Acho que não é mais spoiler pra ninguém A história desse jogo, né Até por isso que ele leva ela depois Ok Atravessa o que? Atravessa a aldeia Thaís Configura seu monitor Coloca ele com mais nitidez Os vídeos estão muito escuros Que? Pois ele Mais claro Mas é que o jogo Ele é escuro É um jogo escuro Seu lindo É um jogo mais sombrio Da terror Volta Soulsborne Valeu Dart Dart Ah, isso aqui é da Moira Eu tava tentando abrir com a Natalia Obrigada, Dart Valeu pelo superchat É, eu quero jogar Eu quero jogar o... Onde? O Demon's Souls, né? Valeu, Dart Eu vou pegar meu tijolinho, cara Eu sou doida Na sua opinião, qual o melhor jogo que você já jogou? Puts Eu não sei ainda de falar qual que é o melhor jogo Eu tô tentando pensar Eu quero fazer um vídeo pro canal Tipo, meu top 10 Top 5 Mas eu não consegui ainda Colocar em ordem Eu vou colocar e vou fazer um vídeo Prometo Mas ainda não consegui E o que eu ia falar? Vocês acham que tá muito escuro o jogo, gente? Eu tô achando de boas Eu acho que, tipo Porque o jogo é escuro mesmo Mas ele não tá tão escuro assim na live Tô vendo ele aqui Eu não sei o que você está vendo Mas pointe-me a ele Cadê? Ah, ele mudou? Ué Esse bicho tá me tirando Agora acabou a munição Com o que eu trabalhava antes? Eu trabalhava com vendas Trabalhei na parte administrativa comercial também Deixa eu pegar essa munição Vai pra você Vamos ver o que eu posso fazer aqui Pra tirar as coisas do Barry Isso aqui eu não gosto Isso aqui não tem como usar agora Isso aqui também não Aí ficou aqui Cura Torniquetezinho Vambora Oi, Thaís Oi, o urso Eu falo Oi, o urso Oi, o urso O que é isso? Apareceu o X? Ah, um tijolinho Um tijolinho Importante Homem feliz Boa noite Boa noite Boa Boa Obrigada Homem feliz Tamo junto Ué Para onde ele foi Olha lá Nem te conta É, pois é Nem te conto Meu filho O que aconteceu aqui Você é louco Dá pra fazer alguma coisa aqui? Não Aqui tem mais Itens Uh, de metralhadora Boom Thaís Tem mira bem em cima Para acertar esse bicho Tem que mirar mais para cima dele? É isso? Vou tentar da próxima Bicho chato de acertar, cara Ele fica mudando de posição Dá pra mexer aqui? Não, não dá Esses mosquitos são mais O que? São um inferno São os novistadores invisíveis, cara Olha que inferno isso Um novistador invisível Deixa eu abrir Eu acho que tem um baú da Natália aqui Se eu não me engano Tem, ó Nossa, esse tem três cadeados Tem que ser uma coisa incrível Que tá aqui Um 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 Bem no finalzinho Eu não senti Aí, pô Munição de 12 É bom Apesar de só ter duas, né? Mas é bom Tá bom Deixa eu passar as munições Aí Vambora Meu Meu quatro Residente favorito Ué, a escada aqui Mais uma missão Aí, pô Aí, pô Agora eu senti firmeza Agora foi E o lootzinho Nada? Nada Ah, aqui É pra cá? Não Mais 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 Ela fica dando os comandos, né? Mais bonitinho Não Mais 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 Nada? Nenhuma Ervinha? Não? Minha pequena? Não Primeira vez Em uma live sua Bem-vindo Urso Concurso Ai, cara Filho do Alanzoca Gosta de RPG? Tipo o Final Fantasy Tá isso Eu gosto Nunca fui muito De jogar Mas agora Eu tô jogando mais No estilo E ando gostando Ando gostando Hoje Ando gostando Vai na faca mesmo, cara Porque aqui, ó É o homem sinistro Ai Ah, olha o homem sinistro aí, cara Ai Ai Que isso O porco-chorro está Incontrolável Homem sinistro Levando porrada Ok Oh, não tem uma munição aqui Barry Pai de família Isso E aí, amor É kawaii Boa noite Sou só uma criança De oito anos Hã? Ah, Natalia Teis Garrafa de fumaça É boa Pra localizar Esse bicho? Terra Grigia Terra Grigia Terra Grigia É do um, né? Você tem boa comunicação Obrigada Natalia Perita de abrir copos Abrir copos Alguém quer que ela roube um banco Pra Falar assim, mano Mas realmente é estranho Que a criança seja perita E em abrir Tipo, fechaduras Tá bom, né? Tá bom, né? Oi, Thaís Manda um salve Salve, Ismael Tudo bem? Sim Drap Music Boa noite Prazer, Thaís Conheci seu canal Há pouco tempo E adoro suas lives Comecei há pouco tempo E espero chegar Boa sorte Age Games Obrigada Muito obrigada Boa sorte Natalia Natalia O outro Tá na cabeça Que susto, cara Adoro munição Nossa Oxe, Thaís Bugou agora? Por que que eu buguei? O que eu falei? Ai, cara Eu tô com medo de Ele vira Bem na hora Ai, ele vai vir Ele vai vir Vai vir Ai, ele viu Que mentira Tá na onde? Na cabeça? É Eu tenho uma teoria Eu acho que agachada É mais fácil de me Virar O que aconteceu? Onde? Ué Ué Ali Que isso? Virou exorcista Ok Virou exorcista Bagagem Hum Será que eu consigo? Este é o vizinho Ah, você é um mentiroso Seu mentiroso Sai daqui, Natalia Você acha que ele me viu? Não viu, cara Ele tava de costas Mentiroso Que susto Nossa, essa parte Ai Não, 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 não Ah, tem que acertar nos olhos Aí, pô O resto é easy Ai Nem tão easy Não é tão easy assim Quando tem mais de um Não é tão easy assim É, eu tô vendo que os monstros estão vindo Percebi Ué Ué, ele é na onde? É na cabeça mesmo Não, Barry Era só pra você virar pra trás Aí, pô Aí, pô Dá aí Tem munição aqui? Espero que sim, né Porque O set é mais difícil ainda O set o quê? Na verdade Ela consegue abrir as caixas Porque A mão dela é pequena Mas como que ela abre, então? Eu não entendi Porque não dá pra enfiar a mão em nenhum lugar Olha, ela tá mexendo ali embaixo Tá vendo? É, trombadinha Trombadinha Tadinha Ué Aí, pô A menina tá me ajudando, né Eu falando mal Desculpa, Natália Brincadeira Não é não Não é não Obrigada Obrigada, viu Aprecio Aprecio muito A Natália é muito fofa Ela é fofa O dedo dela é tão fino Que entra no buraco da fechadura Ah Entendi Ah Tem bicho aqui? Ou foi tudo Embora com a Claire? Acho que sim, né Acho que não tem, não Tem porco-chorros E não tem Loot Então vou embora Hum Mas aqui tem Ai, mano Olha o bicho ali Eu vou agachada Mas ele vai virar bem na hora Porque é um imbecil Aí Não é imbecil nada Desculpa Eu odeio esse negócio Que ele tá aqui Ai Tem outro ali Ah Difícil Esse sniper Aí Pou Pou Dá-lhe palmeiras Tá isso Hoje joguei Requadro e remake Ah, é? Pô Aqui tá com cara De que tem bicho Muita cara de bicho Olha Tá tudo Ué Nossa Tá tudo Coisado Velho Tá muito louca A imagem aqui Mais um inscrito Bem-vindo Cleiton Aí Passou Ok Tô até com inveja Do Ismael Que Ismael Temos viajante Do tempo No chat Ué O que aconteceu Gente Eu não consigo Acompanhar tudo Me contem Que eu tô curiosa Ah Eu tô curiosa Dedo Ah Já vi Ah Por causa Do Re4 Remake Entendi 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 Oxe Tô muito louca Aqui Viajando Tá Deixa eu dar uma Ajeitada Nas minhas Armas Não tem nada Pra ajeitar Né Isso que é verdade Tá bom Tijolinho Um tijolinho Um tijolinho Pra Natalia Não consigo Passar aqui Ajeita Trancado Então provavelmente É por aqui Hum Aqui Cadê Ah O boss Tá aí É o boss Tá aqui Esse boss Aqui Hum Complicated Esse boss Aqui Hum Ele é bem Chatinho Ah não Tem munição Aqui Beleza Vou com a Natalia Primeira Porque eu acho Que aqui Tem aqueles invisíveis É Tem mesmo Eu vou seguir A cal que falaram Hein Vou usar Esse aqui Vou deixar Até É esse aqui Né Garrafa de cortina De fumaça E agora Eu subo Nossa Esse negócio Me dá um enjoo Cadê Ah Olha GG Cara Eu vou até fazer mais um Não tem mais aqui Passa tudo Passa tudo Aí Pô Muito bom God Dica Chegou a hora Do furador Esse boss É sinistro Para variar Resident Evil Olhos Perdona-me Como assim Como assim Perdona-me Desculpa Te amo Não sei gente Veio isso na minha mente Peço desculpas Deixa eu passar munição Tudo que eu tenho de munição É o momento Ai Não dá Tem uma garrafa vazia Passa para a Natalia Ué Passa Devia ter como passar Tipo tudo Em vez de só um Ok Me bate um enjoo também Funcionou mesmo Boa dica É Top Tata manda salve Para eu sou Urso colar E aí Urso colar Salve Esse cara aí É muito apelão Esse cara aqui É muito apelão Concordo Concordo Mas eu tô com Eu cheguei com bastante recurso Vai dar bom Eu só não tô com magno Mas já Eu achei que eu ia conseguir Lutear Difícil mirar No zóio dele Ai Não tá aberto Aqui Deixa eu passar Ai Eu achei que tava aberto Ali Não tá aberto Ali Sai Natália Sai Natália Monsters Monsters É um monstrão Ai Eu devia ter dado O quinter Né Difícil de mirar Aí Pô Aí Na barriga Na barriga Não estourou Da barriga Fiz merda Eu devia ter saído correndo Tô sangrando ainda Não Eu tava quase matando ele Preciso estancar Estrancar Cada hora eu falo uma coisa errada Diferente Preciso estancar o sangramento Aí pô Cadê ele? Ué Ele morreu? Ué Ah não Ele só Cansou Ah Que bom Não tava carregado Ah 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 Doesn't Ah 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 Vem, Natália! Vem, Natália! Morreu! Eu dei o último tirinho, né? Vai que... Morreu! Ah, furadeira! Verdade! Esse jogo é grande! Olha, pelo que eu me lembro, e eu posso estar errada porque faz muito tempo que eu joguei Eu acho que é sim Não é, gente? Ou não é não? O que que tem aqui? Ah, aqui era uma passagem Dava pra eu ter usado aquela hora que eu fiquei... encurralada Deixa eu só ver se eu não estou deixando o loot pra trás Tijolinho, né? Mas é com a Natália Você tem que acertar os pontos onde a Natália indica Ah, é? Não é no olho? Putz, cara Acho que eu zerei esse jogo umas três vezes contando com essa e as três vezes eu fiz errado então Mas deu certo, tá bom É, não, já foi Era isso Vambora Queima, só pra garantir Taca tudo, né? Taca explosivo Fura com a furadeira Pudesse, cara, teria feito mas não podia Ué, cadê? Isso é uma caixa? Não Esqueço de ligar a lanterna Acho que a Natália que tem que abrir aqui pra mim, né? Poxa Mas tem uma ordem certa, a Natália indica Ah, entendi, são os olhos mas tem uma ordem Pô, eu não sabia não Eu acho que eu fico tão nervosa nessa hora Nunca prestei atenção que a Natália ia ficar falando Achei que ela só reclamava Hum, erva vermelha Peguei? Peguei Top Vamos até combinar Combina Show Ahn, pra onde que eu vou mesmo? Perdida? Sim Vou assumir? Nunca Olha, tem um negócio aqui Natália Consegue? Consegue? Fazer a boa? Obrigada Ah, é porque tem que descer mais Tem que descer mais um pouquinho É aqui Ahn Resident Evil 5 Thaís, quantos graus você tá aí? Aqui em Santiago tá 9 Aqui tá 19 Você tá catando os itens escondidos com a Natália ou nem? Alguns sim, mas eu não fico prestando atenção em todos não Não vou mentir Ah, olha onde que a gente chegou Você tem que ficar alternando entre os personagens Aí a Natália indica o olho É, eu entendi, entendi Igual os outros bichos, né? Justo Aqui, esse boa noite pra você é boa noite Ok Ok Creepy pra caramba Já se escondeu aqui, Dio? Caramba, o que que é uma boneca? Tem umas aqui Super legais Daria o nome de Annabelle Boa noite Boa noite pra você Boa noite, Matheus Tudo bem? Obrigada, Luan Boa noite Esse dente foi lançado em capítulo Sim É tipo uma série Anabelle 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 Esse jogo tem uma onda de The Evil e Finn? Well, não hipe Nonmo Sei lá Uço Boa noite Que saudável As suas bonecas penduradas Essa é a Wesker. Alex Wesker. Natalia! Eu sabia que você iria. Wesker, brother. Natalia! Eu queria tanto um Re-Revelations 3 explicando o que aconteceu com a Natalia. Eu também, mostrando melhor a história da Wesker. Eu também queria... SS de só. Vamos de novo, pô. É isso. Vou avançar. Dá um salve pro queijinho. Salve queijinho. O que aconteceu com a Natalia? Aquilo ali no final mesmo. É, mas não mostrou nada no final. Só que pode ser que a Wesker tenha... É, senti sensacional. É, senti sensacional. Mentira, nem foi assim. Não, não foi assim. Eu entrei quando tava 666 pessoas assistindo. É porque esse jogo é sinistro, entendeu? É, se dissou pro... Ai, Príncia. Show de bola. A Natalia é uma fofinha, né, velho? Só que no final, acho que ela não vai ser mais fofinha, não. Oi, Rei Metal. Atrasadona? E aí, Serafim? Vai para Thad. Entra aqui. É, se disser que ela viveu pra sofrer mais na próxima. É, aí faz mais sentido. Aí faz mais sentido. Vai zerar hoje? Não sei, Wagner. Sinceramente, não sei. Vamos jogando. Quem sabe. Elas parecem um casal? É que a Claire é bem mais velha, né? Eu acho que ela é mais tipo uma irmãzona. A Moira é uma adolescente. A Moira é uma adolescente. E aí, obrigada mesmo. Que ainda não deixou. Bora dar aquela voadura. Tipo, se chama câmera. A Moira é uma adolescente. A gente vai luteando, né? Enquanto conversa, vai luteando. Ok. Vambora. Não, Thomas. Há muito tempo já eu zarei. Nem foi tanto tempo, mas faz tempo. Eu não tenho nada pra pôr. Não, eu não tenho. Vambora. Oi, Arsenal Games. O que foi? O que foi? Tô tocando música de inimigo. Ah, é aquele. Aponta, 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 aponta. Vai, Moira. A Moiruquiu? Oh, no nome de Deus. Um topazio. Oi, a porta da esperança. Não, você não tem esperança. O que é isso? Vem. Vem. Eita. A Moira ficou meio zoada, mas ela se recuperou. Vocês viram? Essa lanterna tem mais poder do que o normal. É que ela é muito forte. É que a lanterna é muito forte. Você não tá entendendo. Ok. Thaís, mais pra porta dos esperados. Esse poso aqui é muito louco, né? Eu lembro a primeira vez que eu fiz ele. Isso é louco. É muito bom. Né? Vamos abrir a porta das esperanças. A porta da desesperança. Vem, Claire. Aí, boa. Morreu. Então onde é essa chave? Não é daqui. Tem uma escada aqui pra mais um nível. Ah, não. Tá fechada. Vem. Tá. Meu Deus. Essa Claire, velho. Aí, vai, 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 vai. Claire, Claire, Claire. 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 Gente, vocês não sabem o que eu fiz. Eu apertei pra defender. Eu apertei ali do... Meu Deus, o que a Claire tá fazendo? A Claire vai morrer. Ai. Aí. Claire, onde você... A Claire não deu o combinho. Ela fica dando facada. Claire, por que você tá dando facada? Meu, a Claire tá cheia de munição. Ela fica dando facada. Que loucura. Tá, vamos lá pra baixo. Que loucura. E essa musiquinha? Eu vim aqui? Não. Ó, aqui tem munição. Dá-lhe. E tem um negocinho pra moira. Fábrica de ração humana? Aquelas fatias de humanos? É lá embaixo essa chave. Pode crer lá na portinha principal, né? Da entrada, ó. Foi. E foi, dá-lhe. Ok. Bom, bom. 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 E ok. Vambora. Ué, eu dei a volta? Como que desce? Ah, é por aqui. Ué. Vai, moira. Faz a sua. Faz a sua, moira. Não? Tá bom. Ué. Chega. Boa noite, inovar. Danny Lewis, cuidado com direito autoral. Essa música? Não sei se dá, não. Tomara que não. Acho que não. Tá, agora é com a moira. Cadê? Tá aqui. Uf. Ah, help! Nossa, virei o quê? Membro? Alguém me deu! Foi, Leleco! Foi o Alex Cruz. Ele que deu aí cinco membros para o canal e dá ali. Esses lasers aí dão um nervoso. E galera, quem for novo aí no canal, bora se inscrever e ativar o chilinho. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Tá. Ah, vai pegar na Claire porque ela é uma mulinha. Não pegou. Ok. Faz verificação de retina só com a Claire? Ué! Caraca, véi! De onde surgiu? Eu não tenho negócio com álcool. Ué! Ah, tá! Tem que trocar os olhos. Agora que eu lembrei. Tem que trocar os olhos aqui, ó. Esse aqui não é o verdadeiro. E aí? Tomou! Eu achei que eles estavam mortos. Eu não sei por que isso faz sentido, mas, de repente, ele faz. Mas, tomei mesmo. Jurava que eles estavam mortos. Aí, ó. Agora sim. Ah, Moira, tem negócio ali. Ilumina pra gente ver. Um rubi. Um rubi. Ah, eu não peguei a referência. Eu não tô ligada nos paranauês. Ué, falta ainda um. Ué. Ah, agora a gente tem um olho. Verdade. Aí, pô. O porquê da fixação dos reis por olhos. Não sei. Vocês sabem? Mas tem. Mas tem. Estão mortos, só que vivos. Mais mortos ou mais vivos. Mais mortos ou mais vivos? Ok. Eu achei que no chão eram aquelas bolhas que explodem, mas era só pedaço dos miolos mesmo. Fiquei com medo. Os olhos de Thunder. Joga Resident Evil 4 Remake. Vou jogar amanhã. Amanhã. Bom dia, Rango. Muito boa essa ideia de membro. Do mês em mês mudar a letrinha. Até S. Você gostou? Ah, tá. O bagulho ia ficar louco agora, né? O bagulho ia ficar louco agora. E o lanche da live, Thaís? Eu tô comendo. É queijinho. Cadê? Cadê o bicho? Bicho? Ah, ele tá aqui, ó. Sério que ele tá se tacando o negócio? Não é possível. Não é possível. Acabou. Dá pra trazer ele aqui, né? Uuuh! Que isso? Oxi! Ele tá bravo. O que é isso? O que é isso? Aí, pô! O que é isso? O que é isso? Queijinho. Isso é o seu bola de fogo. Ai, o calor tá de maçã. Fogo no porquinho. Fogo no porquinho, tadinho. Tá, deixa a Moira abrir aqui a caixa. Caraca, três de novo? Ok, bom. Bom. Ok, bom. Dali. Olha o bacon. Sacanagem, sacanagem. É pra cá? É nessa porta aqui? Nessa aqui? Não. Então é do outro lado. Essa área lembra Dave Wolfing. Essa aqui lembra muito mesmo. Concordo. Lembra pra caramba Dave Wolfing. Boa noite, três. Boa noite, Alan Machado. Salve no sound. Sound. Oxi. Ô, louco. Acabou. Hum. Ai, essa parte aqui é tensa, não é? Acho que é. Você vai ficar aí? Não, é pra você ficar lá. Tá, cuidado pra Anne receber spoiler de estrangeiros de Invespeak, que vai ter muitos. É, né? Como é que faz mesmo? Eu já esqueci. É isso. Valeu, Francisco. Obrigada pela donation. Obrigada. Acho que é aqui em cima, não é? Ah, é aqui, ó. A Claire, abaixadinha. Eu não vou ali em cima, não. Você tá doida. Tá bom? Vambora. A Moira usa a lanterna do Alan Wake e pede cabra do Gordon Freeman. Eu acho legal o tipo de gameplay da Moira, saca? Porque ela não é fraca. Ela só tem uma gameplay diferenciada, mas eu acho muito legal. E combina, né, cara? Ela é uma adolescente. Ela não foi treinada com arma, com nada disso. Então, acho que faz tanto sentido. Muito legal. Ela não ficou uma inútil, mas ficou ok de acordo com a história dela, sabe? Ela tem trauma de arma, ela tem trauma de arma. Por causa da mãe dela, não é? Roger. Só mais um, só mais um. Só mais um, só mais um. Ah, Moira, você não se vira sozinha, hein, não? Eu ia quebrar o vidro, assim. Uh! Uh! Quem foi que disse que a Moira não morre? Ah, ela não morre mesmo. Trade, testamos. Ela não morre, ela só cai. Aí, ó. Ela não morre. É isso. Que susto. Olha que ela deu um berro, eu falei, putz, morreu. Berro. É isso mesmo. Testado. E atestado. Beleza. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Eu disse que ela não morre, mas no meu jogo morre. Ué, eu entendi. O que é isso? O que aconteceu, Claire? Tá tudo bem? Ah, foi isso que aconteceu. Entendi. Agora eu entendi o que aconteceu. Mistério desvendado. Mistério desvendado. Mistério desvendado. Para os caçadores de mistério. Cadê o bifão? Tá vindo mais uma. Se não ajuda ela a tempo, ela morre? Ah, então ela morre. Então ela morre. Entendi. Então ela morre. Foi. Onde é que Alex Sawyer? Digo, eu disse que ela morre. Ai, caramba. Ai, caramba. O quê? Essa sirene, né, cara? É sempre essa sirene. Sempre essa sirene. Ali tá trancado. Tá trancado ali? Não. Ah, mas aqui foi de onde a gente veio. É, pô. Olha. Ai. Boa noite, Everton. Pessoal que tá chegando aí, não esquece de já ir deixando aquela voadora no like. Que ajuda muito, cabal. Não, seu trouxa. Ah, você tá me zoando. Eu não tenho cura. Eu não tenho... Ah, não. Ah, não. É, eu quis dar uma de louca. Que loucura me custou. Vamos, Moira. Vamos, 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 vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá. Bora, 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 bora. Você não tem uma ervinha aí, não? Não tem, pô. Ai, não. Ai. Easy. Achei fácil. E vocês? E vocês? Saírem em Red. Thaís, você acha esse Resident Evil melhor que o E3? Melhor que o E3? Não, né? Ou você tá falando do remake? Não. Não tem nem comparação. Deixa eu ver se a Moira consegue achar alguma coisa de diferente aqui. Topazio. Cura. Opa. Ah, a Moira não carrega armas. Eu quero essa pistola? Não. 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 Não quero não. Não. A minha tá de boas. Dá ali. Tô chegando agora. E aí, Rai Santos? Zastra? Zastra não, mano. Não. Zastra não. Zastra não. Na verdade, eu cheguei já há um tempo e só estava aqui no garagem para mandar uma mensagem. E aí, Marcelo? Ai, essa parte. Que ela fixa. Esse game é muito bom, você é louco. Boa noite, Renato. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Partiu, partiu, partiu. Vai, 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 vai. Eu peguei? Eu peguei? Peguei, né? Você não andou um centímetro, filha de Jeová. Ai, eu consegui passar e eu achei que não tinha conseguido. Ele falou alguma coisa sobre outra bota. Não sei da outra bota, eu só sei dessa. O filme novo do Resident, alguém assistiu? Eu assisti no dia e na hora do lançamento no cinema. Uma bosta. Uma bosta. A droga. Que isso? Deixa, menina. Ai. Peraí, mulher. Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Ai. Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Corre, mulher. Corre. Eu corro, pô. Vai, vai, vai. Ah, é por aqui? Eu não sei se é por aqui, eu acho que é. Não, não, não. Isso agora, não. Não é o momento. Tem 150 fechaduras, não. Não, eu não vou. Ah, esse aqui é o errado. Tá, entendi. É o segundo, é o segundo, Claire. É o segundo. É o segundo. Outra bota, outra bota. Vamos. Tem coisa pra pegar aqui? Não, não tem. Esse filme me deu depressão. Muito ruim. Tem no PS4 esse jogo? Tem, a partir do PS3 tem todos em diante. Que lerdeza pra abrir. É que ela tava com medo. Não é lerdeza, é medo. O quê? Pensa num jogo bom. Esse. O tempo está acabando e nada, faltava um monte. Dava pra ter pego a caixa. Eu devia ter tentado. Teria dado bom, cara. Era melhor ter ido ver o filme do pé. Eu gostei do filme, você gostou, Felipe? Caraca, foi a primeira pessoa que eu escutei. Que gosto. E as armas ainda funcionam. Ah, mas a arma não usou ela pra cair na água. Mas a arma não... E deixe de dar. Puts, cara. É ele com o Terra Save? Eu não sei o que você fala. Não. Por que você tem uma arrasão? Eu parece como uma mulher para você. Nossa, velho, velho. Você não sabe o que está acontecendo? Você tem que sair daqui antes de lá. Não se preocupe. Eu deixo em casa. Agora, vá embora. eu peguei um negócio, não peguei, eu peguei um negócio pra pôr em arma foco capacidade nível 3 eu quero capacidade ok, foco colocando a pistola não dispersão cadência de tiro poxa dá pra colocar mais pingarda para concentrar a área de explosão causando maior dano concentrado eu prefiro foco do que dispersão dispersão acaba um monte de dano disperso só que fraco foco foco é um daninho menor de espaço só que mais florte re4 boa noite jason boa noite diego aguilar boa noite tudo bem galera galerinha que tá chegando aí não esquece de deixar o likezinho ajuda muito muito já agradeço já agradeço obrigadão eu vim daqui né é vim daqui isso é água de esgoto é é pior que é e tem um biço ali não dá pra subir por aqui boa noite chigago mais uma pedrinha a gente vai sair daqui rico né se a gente sair cheio de tesouro munição de 12 bom 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 e aí evandro infecção na água de esgoto leptospirose ah não vou sair de novo não por quê quem foi que chamou ah você tá me tirando não o quê filha tem 150 bicho ali não estou costurando o cara não acerta o tiro e aí explodiu eu não fiz o paninho com álcool não vai morrer não ah que mentira eu desviei pegou parte da explosão tá eu entendi faz sentido mentira que faz sentido socorro 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 ah não eu não vi ele vindo faltava um tiro por causa de um tiro eu gastei uma erva acho que a conta não foi boa boa noite Alan Rocha Kalindex 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 Ai gente antibiótico depois desse esgoto se os bichos não matarem a infecção vem ai mano Moira nem ajuda é que nessa parte não tinha né como ela ajudar eu tentando pular dali louca ela até ajudou né ela cegou um carinha mas ela cegou um carinha com uns 50 vindo não tinha como é cara são sobreviventes de Raccoon City um banhozinho no esgoto easy de boas notas senhoras vai girar pra sempre ah eu não tenho erva vermelha eu acho que eu vou fazer um paninho né porque toda hora eu tô me dando mal por não ter o bendito do paninho e ok é isso queria achar na live o momento que as 5 pessoas ganharam mas eu não sei que minuto 7 foi no começo da live o leleco agora eu não sei te dizer exatamente que tempo não desde você já jogou The Quarry não joguei mas eu vou jogar aqui no canal ainda logo logo a gente joga você vai fazer o final bom ou ruim eu vou fazer o bom vou fazer o final bom o verdadeiro né depois de R4 antes dos remasters esse é o melhor R aqui o negocinho ok parte do esgoto é tensa cara hum dá pra fazer mais explosivo oi acabei de chegar e aí raio chocante boa noite vem 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 já jogaste Little Hope Little Hope já eu achei que você ia falar Little Nightmares já sim onde se passa esse jogo esqueci é numa ilha cara muito louca escondida mas eu não lembro o lugar não tão falando em russo aqui filho da vem Claire ok chute duplo você vai jogar fobia vou sim eu já comprei ele na Steam opa calma segura segura essa porrada essa porradora aí vai 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 vem Claire se a Claire pudesse me ajudar seria de muita boa ajuda muito bom grado Claire obrigada ai não aquele não ó no tampo olha que é pior no tampo é que é pior aí vem 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 Claire 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 olha dá pra ver debaixo d'água que da hora vocês viram que imersivo cara dá pra ver embaixo d'água vai 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 Claire vai 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 ela matou ele com uma facadinha ela matou ele com uma facadinha essa é minha Claire cara essa é minha Claire é mas tá morrendo essa é minha Claire só que mais ou menos né mas eu que foi que foi a Skyzinha tá aqui me pedindo alguma coisa mergulha de novo você não viu deixa pra próxima deixa pra próxima deixa pra próxima né próxima gameplay não vi cai de novo pra próxima nem foi tão legal assim essa que é a verdade nem foi nem foi nem foi nem foi tão tão emocionante será que as Evil 4 remake eles não vão cagar para o taekwondo ali olha o pezinho da Natália eu sei lá o que eles vão fazer no remake cara a gente só torce né essa que é a verdade a gente só torce pra que façam boas coisas ela tá com fome quem tá com fome ah aqui é ali né é deu pra ver embaixo d'água quer dizer esgoto eu achei muito imersivo olha essa água tá muito imersiva ai eu odeio essa parte por que você ué Claire por que você tá após entendi moira sobe 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 moira não que der o que sobe menina ela trava quando aperto pra correr aqui ela dá uma travadona bom ela tá dando uma travadona de qualquer forma ah mentira né moira ah não ah não ah não moira do céu moira vamos embora não dá pra matar tudo isso não moira do céu ela tá minha ela caiu meu deus mano ela não vai conseguir tá a moira é shilou agora hein não queria dizer não mas ela é shilou agora total é é f eu não consegui ver nada queria falar não viu moira é não vai ter jeito vem pra cá obrigada 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 eu moro economizando munição é isso boa noite Thaís zerei este game no meu PSV tá dale já vi que não vai dar pra sair correndo né porque a moira a moira gosta de ficar com os bichinhos follow me follow me tá pra zerar comprei o jogo tilf e não tinha 1 e 2 boa tilf é muito bom é muito bom e obrigada pela donation muito obrigada obrigada se a moira pudesse não ficar grudada ali no na parte que tá todo mundo vindo seria espetacular não assim seria espetacular bom não descreve não vai adiantar né porque a moira não vai acompanhar ai vai volta lanterna moira nossa moira cara não tô bravo tão ansiosa pra ir jogar com a rose no village tô o que que eu joguei meu sonho que a moira viesse ela fica dando pauzinha é porque a moira tá muito longe será você tá atrapalhando a moira você tá atrapalhando a moira vem moira aí pô nunca duvidei nunca duvidei vem ah não moira isso isso follow me yeah right yeah right e se jogando no meio dos inimigos yeah muito right mesmo muito right você ali ó vala cagada cagada nada imaginei que dá tempo ô tá travando o jogo cara olha ah não cara tá travando pessoal eu vou aproveitar que a gente chegou num save aqui e vou encerrar por hoje não sei se vocês lembram amanhã eu vou viajar pra minha cidade né pra minha cidade natal pra visitar meus avós que eu não vejo há muito tempo então eu vou amanhã muito cedo eu vou pegar o ônibus seis e meia então eu tenho que acordar umas quatro então eu tenho que dormir cedo e aí eu volto no sábado à noite então a gente não vai ter live nem amanhã nem sábado mas domingão dá ali aí a gente livezinho umas dezoito horas se der eu começo antes vamos ver mas domingão volto com a live normalmente tá é isso ah quatro horinhas deu tá bom tá bom eu ficaria mais né mas pô eu tenho que acordar umas quatro horas velho pra dar tempo de fazer tudo tomar banho me arrumar chegar na rodoviária é isso é isso jogo travando oh no é eu deixei tudo no ultra né tipo tudo no mega de configuração acho que ele não tava aguentando acho que ele não tava aguentando não cara ó 60 fps sombra alto textura máximo alto 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 acho que ele não tava aguentando obrigada Tainara faz tempo que eu não vejo meus avós desde que eu voltei a morar no Brasil eu fui uma vez só e acho que foi no final do ano passado obrigada gente muito obrigada quem deixou o likezinho nossa enroscou o like 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 likezinho muito obrigada mesmo vocês são incríveis 1860 likes valeu quem ainda não deixou o like bora deixar essa voadora dar tempo e ajudar muito o canal então muito obrigada mesmo obrigada gente obrigada pelos desejos de boa viagem muito obrigada stay stay here obrigada Serafim Steve tá certa tá uma boa viagem obrigada gente obrigada obrigada mesmo a placa de vídeo tá chorando é mas eu acho que a otimização do game porque ele é um game mais antigo sabe e eu acho que a otimização dele porque ele não é tão pesado assim obrigada Kingzilla obrigada seu lindo valeu palestica tchau Alexander boa viagem obrigada boa noite e é isso gente vou dar uma boa noite pra todo mundo na verdade eu sou enrolada eu ainda não fiz minha malinha vou fazer agora mas vai ser rapidão porque né só um dia e meio quase vai sair de boa mas é isso gente muito obrigada obrigada a companhia obrigada aos likes a força pro canal os novos membros os super chat donations muito obrigada obrigada mesmo pela força sempre a gente se vê no domingão então eu espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira um ótimo sábado e um ótimo domingão né porque a gente vai se ver mais pro final do domingo e boa noite Rafael Luiz boa noite Yen Augusto Prince Steve Urso Concurso Ramon Marcos Johnny boa noite Kingzilla Marcos GR boa noite Sérgio Santos Raiz Santos Carlin Dex boa noite Pedro Henrique Peter Fernando Dias F4 Executor boa noite Ramon Marcos Lucas Lira boa noite Diego Melo Serafim Ramon Marcelo Tadeu boa noite Alex Cruz Johnny Fernando Dias Márcio Moreira boa noite Marco GR boa noite Leleco boa noite Rafael Luiz Pedro Henrique Animais Engraçados boa noite gente bom descanso Serafim Snook Girleno Biel boa noite Alfa boa noite H Boa noite Peter Uso Concurso é excelente Nick boa noite boa noite gente acho que é boa noite para todo mundo bom descanso para vocês boa noite Marcelo Tadeu boa noite Rai Santos e fui